Isso! A nossa traça do lançamento é este gabarito. Lembra que eu mostrei pra vocês que a gente estava em processo de criação? Mostrei semana passada, a gente fez mais umas alterações aqui no processo de criação, ok? E agora ele ficou pronto do jeitinho que eu queria, tá bom? Eu acrescentei, tirei umas coisas aqui que eu achei que não era necessário e coloquei outras, tá bom? Então esse é o gabarito oficial, já está no site, tá bom? O preço dele é bem camarada e vocês vão ver que dá pra fazer bastante coisa. Esse aqui é o contorno do corpinho do nosso bichinho, ok? Esse é o contorno do corpinho. Este daqui é a orelhinha do cachorrinho que a gente vai fazer, ok? Esse aqui é o cachorrinho. Esse aqui é a asinha da nossa corujinha, ok? Quem está no Instagram, corre pro Facebook pra ver melhor, ok? Corre lá pro Facebook pra vocês verem quem está no Instagram. Aqui é o bichinho, tá bom? Opa, tem alguém ligando aqui, como que faz pra gente desligar? Não consigo. Voltou? Peraí só um pouquinho, voltou. Tinha alguém ligando ali no celular. Esse daqui é o focinho dos nossos bichinhos, tá bom? É o bico da coruja ou o focinho dos nossos bichinhos. Esse aqui também é o outro focinho dos nossos bichinhos e o olho da coruja, ok? E esse daqui é a linguinha do cachorrinho. Entendido? Vou começar mostrando pra vocês a parte da colagem, tá bom? Como que a gente vai colar. Porque a gente vai usar um tecido estampado no EVA. Então, a gente vai começar estampando o nosso tecido. A gente vai reservar o nosso gabarito, tá? O gabarito você encontra no site que está aí na tela. Vou reservar, tá? E vou começar a colar. Me digam se o som e a imagem está boa, tá bom? Quero um feedback de vocês. Se o som e a imagem está boa. Enquanto eu vou pegando a minha cola aqui. Ah, me digam aí. Não perdeu nada ainda, Joana. Estamos começando agora, tá bom? Só mostrei aqui o produto. E o passo a passo a gente vai começar agora. Legal, legal. O som está tudo ok? Olha lá, já tive feedback. Então, vamos começar. Vou estar utilizando aqui a cola da Almata, tá? Que é a Almaflex PVA Extra Forte. Eu recomendo vocês utilizarem essa forte, tá bom? Não use cola escolar, porque vai descolar, tá bom? Use essas assim, ó. Extra Forte. Essa marca aqui é maravilhosa. Eu trabalho muito com ela, ok? Então, ó. Então, quem está no Instagram, corre para o Face, tá bom? Que lá vocês verem melhor, tá? Ó, então eu uso muito essa marca. Como que eu vou fazer? Vou passar a cola no meu EVA. Eu peguei só um detalhe, um pedacinho, para mostrar para vocês, tá? Vou pegar um pedaço de EVA e vou pegar um pedaço do tecido, tá? Vou estampar isso aqui com vocês. Como que eu faço? Eu acredito que muitas de vocês já sabem como trabalha, mas quem está iniciando, a gente vai mostrar. Passei a cola, tá? Vou tirar ela aqui do lado. Eu venho aqui, ó, com uma espátula, com uma régua, com um pedaço de MDF, com um pedaço de acrílico, qualquer coisa assim que seja superfície reta, e vou esparramar aqui, ó. Eu vou esparramar aqui. O som tá ok? Me fala aí se o som tá ok. Ó, esparramei. Vou pegar um paninho, tinha reservado um paninho. Pega ali pra mim o som lá, fazendo um paninho. Pano? Tinha reservado um paninho aqui, eu não sei onde eu coloquei. Vou limpar aqui a minha régua, ok? Passei aqui, e vou vir aqui, ó, com o meu tecidinho, e vou esticar o tecido aqui no EVA. Deixa aberto. Vou esticar aqui, ó. O aberto ou fechado. Deixa assim. Eles tão mexendo aqui. Ai, ai, eu vivo assim mesmo, gente. Ó, estiquei bem esticadinho, tá vendo? Não deixa nenhuma ruguinha, ok? Ó, pronto. Tá pronto. Agora você vai deixar secar, ok? Você vai deixar secar por 24 horas, tá bom? Quem está no Instagram, corre pro Facebook, ok? Que vocês vejam melhor a imagem lá. Ó, o som está bom. Som e imagem, ok. Tá tudo ok, Matheus. Aqui estão falando. Então, tá bom. Uma falou que tá baixo. Ó, erguem o som do celular de vocês, tá bom? Porque se a gente coloca muito alto aqui, também fica dando interferência, tá bom? Então, se vocês estão... A maioria tá me escutando bem, então legal. Quem não tá, aumenta um pouquinho. No Facebook está baixo, no Instagram está bom. Então, se quiser aumentar um pouquinho, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso passo a passo. Eles estão regulando ali pra ficar melhor. Depois que eu fiz isso, vou deixar secar, como eu falei pra vocês, ok? Vou deixar secar por 24 horas. Deixei secar, agora eu vou vir e vou usar e vou colar, ok? Então, deixei secar, vou colocar reservar. Deixa eu reservar aqui do lado. Vou pegar aqui o meu sequinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, gente, ó. Ó, eu enrolei com fita... Quer aquelas borrachinhas. Dei, a borrachinha soltou cola. Então, evitem enrolar, tá bom? Ó, enrolei com borrachinha, ó. A borrachinha soltou. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Soltou. Então, evitem usar borrachinha, tá bom? Então, eu feito isso... Vamos ver aqui um lado que vai ficar, que não vai pegar essa borrachinha aqui. Feito isso, eu vou vir com o meu gabarito. E vou riscar e cortar. Ó, lembrando que a sua placa tem que ser de 60 centímetros, tá? Pra você precisar fazer sem emenda. Que a gente vai fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, tem que ser 60 centímetros. Então, eu fiz 60 centímetros, eu vou colocar o meu gabarito. E vou pegar um palito, ou uma caneta sem tinta, ou uma caneta fantasma. No máximo, um lápis, tá bom? Evite usar caneta normal. Então, eu vou vir aqui e vou riscar. Ó, começando daqui. Eu não risco essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou baixar um pouquinho o Instagram aqui pro pessoal ver. Ó, eu não risco essa daqui, tá bom? Eu risco somente as laterais, ó. E em cima, ok? Então, vamos lá riscar. As laterais e em cima. Se você quiser, quem tem prática, já pode vir diretamente cortando com o bisturi aqui. Com o gabarito, tá bom? Só tem que cuidar pra não cortar o gabarito. Mas dá, sim, pra fazer diretamente. Eu prefiro riscar. Risquei. Ó lá. Deu pra ver na imagem? Deu pra ver, né? Risquei. Eu vou colocar, encaixar o outro aqui e vou continuar. Ó, ao contrário, tá? Virei ele no avesso. Vou colocar lá pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Ó. E vou continuar riscando. Não risco aqui. Tá? Se você quiser, pode. Mas aí pode aparecer, né? Pontinha com pontinha. Aí. Vou continuar riscando. Acho que tá um pouquinho torto. Cuida aqui pra não ficar torto, né? E vou continuar riscando aqui, ó. Só. Riscar aqui. Quem tá no Instagram, corre pro nosso Face, ok? Pra ver melhor a imagem. Quem tá no Face, compartilha e comente pra participar do sorteio. Ó. Risquei, tá vendo? Alguma dúvida nessa parte? Ó, alguma dúvida? Ó. Não? Então vamos cortar, tá bom? Acabei a minha. Pega ali pra mim. Tá fazendo favor, a tesoura? Eu esqueci ali em cima. Esqueci a tesoura, você vê? A pessoa vem fazer aqui trabalho com EVA e esquece a tesoura. Ó, peguei a minha tesoura. Eu tô usando a 40 grau porque eu adoro ela. Mas não é necessário pra esse passo a passo. Mas eu tô usando porque eu gosto. Porque ela corta muito bem. Tá? Vou tirar aqui, desmembrar. Voltou, mas ainda tá baixo. Pra mim tá ok aqui o som pra gente, tá? Você tá mexendo no som? O pessoal tá falando, saiu, voltou, saiu, voltou. É, eu tinha arrumado e depois eu me movi. Agora tá bom. Ah, então tá bom. Estão falando aqui. Ok? Vamos lá? Pessoal, não me liguem agora que eu tô fazendo live. Como que faz pra desligar esse negócio aqui? Pessoal tá ligando aqui, mas a gente tá fazendo live. Vamos lá? Aqui. E vamos recortar. Lembrando, nunca no final da tesoura, tá bom? Nunca chega até a ponta da tesoura. Quer dizer, a ponta, não o final, né? Ó, vamos recortando. É verdade. Essa tesoura é top. Top, como que você falou? Top, top cima. Top cima. Sei lá, não sei ler, não. Top cima. Top. Eu não consegui ler o que você escreveu aí, não. Mas ela é boa. Ela é top. Isso é. Ó, aqui a pontinha, então a gente pode tirar fora. Isso, o sorteio vai ser desse gabarito da aula, tá bom? É esse gabarito. Se a pessoa... Eu acredito que ninguém comprou ainda, que eu acabei de colocar no site. Tá? Se a pessoa já tiver comprado, a gente troca pra outra coisa. Mas acabei de colocar no site esse gabarito. É bichinho, porta, papel higiênico, é o nome dele, tá bom? Vocês vão ver que legal e que facinho é de fazer. É tão facinho que a gente vai fazer três peças agora, na live. Top na balada, a Luciana falou. Vamos lá. Muita tensação. Não, é demais. Esse gabarito aqui é bem legal. Pra quem trabalha com utilitários, ele é muito legal. E eu vou ensinar aqui três ideias. Vocês podem usar agora pro dia dos professores, essa corujinha que eu tô fazendo, pra presentear a professora, né? Que tecido é esse? É tricoline, tá? É tecido de tricoline que eu tô usando. Ó, cortei, certo? Depois que a gente corta, o que a gente pode vir aqui? Sombriando, tá bom? A gente pode vir sombriando. Esse aqui, eu não vou sombrear porque ele é escuro e eu não acho necessário. Mas os demais que a gente vai fazer, eu já sombreei e vou sombrear o outro lado aqui, um lado com vocês. Ó, esse aqui vai ser o nosso cachorrinho. Tá vendo aqui que eu já tirei essa parte da orelha aqui, ó? Eu já tirei essa parte da orelha aqui, ó. E esse aqui, eu também posso tirar um lado e deixar somente um lado, se eu quiser. Tá bom? Então, a gente vai fazer um cachorrinho com esse tecido aqui e a gente vai fazer um gatinho com o EVA cinza. Ok? Tá vendo que eu já sombreei, ó, o EVA cinza. Já sombreei a parte do cachorrinho. E vou sombrear aqui um pedaço pra vocês verem como faz. Eu sombrei, ó, dos dois lados, ok? Então, esse aqui, como é escuro, eu não achei necessário sombrear. Não vou sombrear onde vai ser a corujinha. Ok? Então, eu vou reservar aqui do lado. E vou sombrear aqui com vocês. Aqui tá um pouquinho sujo, mas não tem problema. Tá? Então, como que eu faço? Eu pego aqui um pedaço de vidro, né? Deixa eu puxar aqui o meu vidro. Ou um acrílico, porque é mais fácil de trabalhar. Deixa eu guardar aqui. Essa peça que a gente vai utilizar. Então, eu pego aqui um pedaço de vidro, ó. Coloquei aqui na mesa o pedaço de vidro. E vou vir aqui sombreando. Olha o que que a Adri fez. A Adri não tinha tinta cinza. Cadê o meu cinza aqui? Eu não tinha tinta cinza. O que que eu fiz? Eu peguei branco, preto e misturei. Tá? Fiz o cinza que eu precisava. Tá? Eu não tenho tinta cinza, a gente faz tinta cinza. Tá bom? Peguei o branco, o preto e sombreiei no tom de cinza que eu queria. Já sombreiei no vidrinho velho de branco, porque eu já vou guardar. Já sombreiei bastante, porque como eu não tinha mesmo, então eu já vou guardar assim. Ok? Como que eu faço? Vou pegar um pincel pituar. Vou pegar esse maior, tá bom? Esse aqui é aquelas cerdas mais ásperas, mas pode ser as cerdas macias também. Tá bom? Ó, eu gosto de trabalhar com essa marca, que é a marca Condor. Tá? Então eu venho aqui com a minha tinta, tiro o excesso lá no vidro e vou sombreando, ó. Tá bom? Eu gosto de fazer sombreamentos, né? Quem me acompanha sabe disso. Então, vamos lá sombrear. Sempre tiro o excesso. Pode tirar o excesso num paninho também. E vamos tirando aqui, ó. Tirar aqui. Vamos lá. Alguma dúvida, podem perguntar. Versátil demais, isso mesmo. Pessoal, ó, vou sortear um gabarito desse no final da aula, tá bom? Então vocês têm que estar ao vivo aí comentando e compartilhando de modo público, tá bom? Eu vou entrar no perfil da pessoa e olhar se ela compartilhou no perfil de modo público. Como que eu faço aqui? Vou trazer mais pra cá pra vocês verem melhor. Como que eu faço aqui? Eu puxei um pouquinho assim, ó. Pra fazer um detalhezinho na orelhinha. Ó, eu fiz isso aqui. Ok? Eu fiz isso daqui. Então aqui... Mesma coisa eu fiz, eu vou voltar aqui pro vidro. Aí, pra gente não sujar toda a mesa. Então a gente vem aqui, ó. E vamos sombrear aqui. Todas as outras peças eu sombrei da mesma forma, ok? Vocês adoram sorteio, né? Ainda mais quando é de lançamento, né? Que esse aqui é lançamento. E a gente adora presentear vocês. Pode ver que todos os pedidos a gente sempre manda o mimo pra vocês. O mimo deste mês tá sendo top. Quem já recebeu aquele gabarito de círculos? É um gabarito de círculos muito legal. Muito legal mesmo. Mas somente quem comprar esse mês. Tá bom? O mês que vem não vai ter mais esse brinde, tá? A gente já tá uns... Uns... Quarenta dias já mandando esse brinde. Ou um pouquinho mais. E agora, no final do mês, a gente vai preparar, pensar em outra coisa pra vocês. Então quem ainda não ganhou o gabarito de círculo, quiser ganhar, tá bom? Dá pra você buscar pra mim, Matheus? Posso. Aquele brinde de gabarito de círculo pra eu mostrar pra elas. Ok. Pede lá pra mãe ou pra Jéssica que elas sabem. Aí eu vou mostrar pra vocês o que tá indo de brinde, enquanto a gente vai fazendo aqui. Feito? Sombrei tudo, tá? Vou sombrear as outras partes também. Vou pegar meu gabarito de volta aqui pra explicar pra vocês. Vamos tirar aqui o nosso vidro, né? Já deixei as outras partes cortadas, ok? Deixa eu ligar o nosso ferro aqui, porque a gente vai precisar dele agora. Tá bom? Vou ligar o nosso ferro. Vou ligar a cola quente, porque talvez a gente precise também. Então já deixei no jeito e vou ligar aqui pra vocês. Tá? Vou ligar o ferro. Tenho a cola quente. Deixa eu pegar o meu ferro aqui. Pronto. Vou deixar o ferro aqui do ladinho. O meu ferro é no suporte, porque facilita. Ok? Então aqui, ó. Ó, esse é o brinde, ó. Que legal. É um gabarito de círculos. Tá bem? Só quem comprar até o final do mês vai ganhar. Mês que vem não vai ter mais esse brinde. Ok? Então quem ainda não ganhou, tem que comprar no site até o final de julho. Tá bom? Até o final de julho é esse brinde. Agosto acabou esse brinde. Ok? Então é demais esse brinde. É bem legal, bem útil. Tá bom? Vamos lá mostrar agora. Pegar aqui, ó. Oi. Voltou? Voltou? Travou a câmera do celular, mas voltou agora. Voltou? Consegue ver aí que travou? É, travou. Tá travando. Tá travado. O celular tá travado. Eu não sei. Deixa eu... Ele vai dar uma olhada aqui. E vai... Enquanto isso eu vou conversando com vocês aqui. Vou mostrar aqui por essa câmera de frente. Tá bom? Vou mostrando por essa daqui, ó. Repare nessa câmera aqui. Eu. Tá bom? Enquanto o celular vai voltando aqui. Tá? Então aqui. Nosso gabarito aqui, ó. Tá? É aqui. Isso. Obrigada. Aqui é a asinha, ó. Vou voltar aqui no Instagram também. Aqui é a asinha da corujinha. Ok? Então eu vou cortar duas vezes. Eu cortei no tecido também, ó. Tá bom? Ó. Eu cortei no tecido. Duas vezes. Eu cortei assim. Virei o gabarito. E cortei assim. Ó. Cortei assim de novo. Né? Porque eu virei o gabarito. Senão vai ficar sem o tecido do outro lado. Ok? Ó. Então eu cortei assim e cortei assim. Pra ficar as duas asinhas da nossa corujinha. Ok? A asinha da nossa corujinha. Aqui vai ser o focinho do nosso cachorro. Deu? Cortei um no bege e cortei um no marrom pra gente escolher qual que fica melhor. Ixi, que sujou de rosa. Tá bom? Ó. Cortei um no bege. Sombreei. E fiz luz branca no centro. Eu esqueci de falar aqui, ó. Esqueci de falar da asinha também. Sombreei. Fiz luz branca aqui no cantinho. Ok? Entendido? Agora, eu também fiz um focinho marrom. Daí a gente vai escolher qual que fica mais bonitinho no cachorrinho. Tá bom? Fiz o olhinho da coruja aqui no branco também. Fiz o olhinho da coruja aqui no branco também. Fiz o focinho do nosso gatinho aqui, neste aqui também. Tá vendo que este molde a gente vai usar pra muita coisa, né? Então, eu fiz aqui também, ó. Tá? Fiz aqui o focinho do nosso gatinho. Fiz as orelhinhas do cachorrinho, ó. Eu fiz bege, tá? Eu fiz... Ou é assim. Fiz aqui. Como que é? Sim. Ó. Tá? Fiz assim. Fiz um assim e fiz um assim. Tá? Porque eles não são os dois lados iguais. Fiz o focinho do cachorro e também fiz duas cores. Eu fiz um marrom e fiz um preto. Eu não sei onde tá o marrom, mas eu fiz um marrom também. Tá? Fiz o marrom e o preto. E fiz o focinho do nosso gatinho de rosa. Ó. O focinho do nosso... Aqui. O focinho do nosso gatinho de rosa é esse daqui. Também sombreei e fiz luz branca aqui. Ok? E fiz a língua do cachorrinho aqui. Ó. Fiz a língua do cachorrinho. Ok? Ok é isso? Senão a gente vai ter que mudar a câmera aqui. Agora a gente vai vir aqui pra parte da modelagem. Tá? É que eu preciso mostrar. Vou baixar aqui. Isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Enquanto eles estão arrumando a outra câmera, que a outra câmera caiu a transmissão. Vou mostrando aqui pra vocês. Como que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve esquentada pra ele estufar. Vou colocar aqui no ferro quente. O meu ferro, eu uso essa sapata, que é uma proteção. Você não precisa, porque eu usei muitos anos sem. Tá? Depois quando eu descobri essa sapata, eu comecei a usar ela como proteção. Então eu coloco aqui. Se você quiser, você pode apertar com um boleador e com uma espuma. Uma espuma e um boleador. Se você desejar. No caso do focinho, tá? No caso do focinho, eu não vou apertar. Só vou deixar esquentar bem, ó. Esse aqui é um EVA bem grosso. Tá bom? Ah, o EVA bem grosso. Vou deixar apertar bem. Se eu quiser, posso apertar também, né? Mas eu acho que eu não vou. Eu ainda não sei. Tô em dúvida. Vocês acham que eu devo apertar ou não? Me falem aí. Acho que eu vou apertar. Vou apertar aqui só um pouquinho. Já mostrei pra vocês. Porque não dá... A câmera de frente aqui, gente. Tecnologia, né? Parou aqui. Eles estão tentando arrumar. Ok? Vou fazer aqui o outro. O olho da coruja, Também vou aquecer. Pra ele não ficar tão feio. Tá bom? Preciso aí da outra câmera. O olho da coruja também vou aquecer. Vou aquecer aqui. Aqueci. Se eu quiser, tá? Eu posso vir apertar um pouquinho com o boleador. Mas o olho da coruja eu não vou apertar. Vou deixar só assim. Ok? Um pouquinho boleadinho. O focinho do cachorrinho, aquele ali era do gatinho, né? Eu vou bolear os dois. Porque daí a gente vai escolher qual que vai ficar mais bonitinho. Se é o marrom ou se é o pele. Tá bom? Vou bolear os dois. Ó, esse aveia já é mais fino. Ó como esquenta mais rápido. Tá vendo? Ele é bem mais fino, então ele esquenta mais rápido. Ó. Esquentou. Vou colocar aqui do lado. Vou passar um pouquinho o boleador. Eu vou tentar baixar a câmera pra me mostrar aqui pra vocês. Porque vocês não tão vendo, tá? Vou colocar aqui do lado. Aí, consegui. Eu achei a câmera. Ó, como que eu tô fazendo. Ó. Desse jeito aqui. Ok? Deu pra ver, né? Ó. Desse jeito aqui. Certo? Vou aqui erguer um pouquinho a câmera de novo. Aqui. Aí, dá pra ver os dois. Legal. Então, vamos pro próximo. Vou aquecer, ó. Tá vendo? Tô aquecendo aqui. Aquecendo. Vou aquecendo aqui. E vou bolear com um boleador. Ó. Esse aqui é o nosso boleador. Ok? Quem tá no Instagram, corre pro Face. Aqueceu. E esquentou. Bom, aqueceu e esquentou. Vou bolear o focinho preto aqui também. Vou deixar esquentar um pouquinho mais, porque ele é grosso, né? Então, ele tá demorando um pouquinho pra aquecer, ok? Adorei o boleador. Não, esse boleador é ótimo. E ele é de metal, tá? Então, ele é muito bom. A nossa internet está travando, tá, pessoal? Então, tá travando um pouquinho. Ó. Mas tá dando pra vocês verem, né? Tá travando um pouquinho a transmissão. Tomara que não caia. A gente instalou novos cabos aqui, tudo, né? Mas, ó. Apertei, tá vendo? Ó. Fiz o focinho. O focinho do nosso cachorrinho. Deu pra ver bem? Ok? E a orelha do cachorrinho também vou entortar um pouquinho, tá? Eu vou pôr aqui no ferro pra aquecer, ó. Tá aqui aquecendo no ferro. Não vou precisar mais da esponja. Então, eu vou tirar a esponja. Vou deixar ele aquecer. Só tem que ver pros lados, né? Pra ficar um cada lado. É um assim, outro assim. Aquecer, eu vou colocar o outro e vou dar uma leve entortadinha, ó. Tá vendo assim? Porque eu quero que ele fique mais assim, tortinho. Tá? De uma leve entortadinha. Tá vendo assim? É assim que eu quero a orelha no meu cachorro. Eu não quero ela retona, tá? Eu quero que ela fique assim, tortinha. O outro também. O outro vou fazer do mesmo esquema. Não posso fazer diferente, né? Que é pra cima, ó. Eu tava fazendo diferente. Aí. Leve entortadinha a orelhinha do meu cachorrinho. Vou aquecer também a asa da corujinha. Porque eu tô ensinando três modelos pra você, tá bom? Três modelos. Então, já tô fazendo os três pra gente adiantar a nossa live. A nossa aula. Amando essa aula. Obrigada, Liliane. Fico feliz. Tá? Então, vou aquecer aqui. Ó. Aqueci. Tá dando pra ver aí no vídeo, né? Ó. E vou deixar a corujinha. Vou deixar ela assim mesmo. Desse jeito aqui. Ó. Tá vendo que até com o tecido, ó. Ela entorta e faz o onduladinho que a gente quer. Até com o tecido ela faz isso. Por isso dá pra gente modelar com o modelador. Né? Porque ela aquece também o tecido e ela consegue moldar. Ó. Ó. Aqueci a nossa asa aqui da corujinha também. Pra fazer um detalhezinho legal. Ok? Ó. Vai ser assim a nossa asa da corujinha. Acredito que eu já utilizei as partes que vai o ferro. Vou tirar aqui da nossa cena o ferro. Vou beber uma aguinha. Tá bom? Pra gente continuar. Vamos continuar. Enquanto eles estão arrumando lá. Eu vou abaixar essa câmera aqui. Ok? Deu pra ver bem, né? Aí. Vou abaixar essa câmera porque eles estão arrumando a outra. Ó. Já vai secar. Então vamos lá montar. Começar a montagem. Aqui tá a linguinha. Ó. A linguinha eu sombreei e fiz um risquinho aqui no centro. Ok? Sombreei e fiz um risquinho aqui no centro. Vou baixar a câmera aqui no Instagram também. Tá? Ó. Assim sombreei e fiz um risquinho no centro. Ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou montar. Vamos começar pela corujinha? Vamos começar por ela? Ó gente, vamos começar por qual que vocês querem começar? Me digam aí. Qual vocês querem começar? Vou começar pelo cachorrinho. Tá? Esse aqui é o cachorrinho. Ó. Esse aqui é o nosso cachorrinho. Tá? Eu cortei um lado. Ó. Dá pra ver aqui. Eu cortei um lado. Tá? E o outro lado eu deixei porque eu vou colocar a orelhinha dessa forma aqui. Tá? Eu vou colocar a orelhinha. Mas eu vou tirar esta pontinha que tá de bico. Tá vendo aqui? Eu vou tirar esta pontinha aqui. Vou deixar redondinha. Ó. Se você quiser arrancar fora, tá? Pode arrancar fora. Tá bom? Daí é seu gosto. Se você quiser arrancar fora, pode arrancar fora. Eu vou deixar redondinha aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui redondinho. Então, vamos lá montar isso aqui. Tá? Eu vou montar assim. Se você quiser, você pode colocar uma fitinha aqui na hora de fechar. Uma fitinha de cetim. Pra você fechar com uma fitinha pra você pendurar. Eu vou colocar um ganchinho atrás. Tá bom? Então, por isso que eu não vou colocar fitinha. Mas quem quiser, pode vir aqui com uma fitinha. Ó. Pode contar que isso é uma fitinha. Ok? Que eu não peguei uma fitinha porque o meu vai ser ganchinho. Eu vou vir aqui e posso colocar aqui a fitinha. Dessa forma aqui. Pra pendurar depois. Tá? No nosso aqui. Saiu ali pra mim. No nosso aqui, eu vou colocar um ganchinho. Então, eu vim aqui e vou colar aqui, ó. Tá bom? Vou fechar. Vou colar aqui. Vou usar cola instantânea. Tá bom? Vou colocar outra câmera aqui. Tá. É que eu não tô vendo aqui. É que eu não tô vendo. Não tá tendo retorno. Eu não sei se tá aparecendo. É que eu vou colocar outra câmera aqui. Sim. Isso. Isso. Ó. Essa minha cola, ela tá fechada. Ela é novinha. Eu vou abrir ela aqui. Ó. Tá? E vou passar cola instantânea aqui, ó. Somente aqui. Agora tá normal. Tá normal? Voltou? Voltou. Voltou. Isso é bom. A gente tem uma equipe, né? Enquanto a gente tá trabalhando, eles estão arrumando. Voltou a imagem? Ficou melhor a imagem pra vocês de cima? Tá aí, tá desfocado, tá? Isso. Isso. Tá bom? Aí, isso, ó. Voltou. De cima é melhor pra enxergar, né? Eu prefiro de cima. Ó. Agora a gente vai vir e vai colar a orelhinha. Você pode colar aqui, se você quiser, pra ficar um acabamento bonitinho atrás, ó. Se você quiser, você pode colar essa orelhinha aqui. Ou você pode colar assim, tá? É seu gosto aqui. A minha eu vou colar aqui de frente. Cadê a outra orelha? Ó. Vou colar a orelhinha aqui, ó. Fiquei daí atrás, ficou um acabamento bem bonitinho da nossa orelha. Entendido? Então, vamos lá. Então, vamos colar a orelhinha aqui. Vamos lá. Vou passar cola instantânea, tá bom? Agora a gente usa cola instantânea pra fazer o acabamento. Eu uso da Alma Super. Essa aqui você encontra no nosso site pra vender e ela vai com um biquinho de extensor de brinde. Tá bom? Vamos aqui. Vou colocar a orelhinha do meu cachorrinho assim. Ui, peraí. Peraí. Quase. Porque o acabamento da frente tem que ficar bonitinho, né? Ó. Aqui. E aqui. Esse aqui vai ser... Desse jeitinho vai ser a orelhinha do meu cachorrinho. Então, eu vou passar cola instantânea aqui. Não precisa muita cola, tá? E vou encaixar ali. Você viu como que o gabarito facilita? Ele deixa tudo muito mais prático. Vou passar um pouquinho de cola porque eu quero a orelhinha rebitadinha só a pontinha. Tá? Eu quero a orelhinha rebitadinha só a pontinha. Aqui eu coloquei um pouquinho torto, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui. Então, eu vou colar esse lado de cá. Porque eu quero só a orelhinha dele rebitadinha, do meu cachorrinho. Vocês podem fazer a orelhinha de cachorrinho pincher também, tá bom? E aí, a questão de gosto de vocês. Vai esse modelo aqui no molde, daí vocês podem inventar também. Feito. Agora, a gente vai vir aqui e vai colar o nosso focinho. Pode ser esse ou pode ser o marronzinho. Qual vocês preferem? Tá? O focinho de cima vai ser preto. Qual vocês preferem? Ó. Esse é o marronzinho. E esse aqui é o bege. Vou deixar vocês escolherem pra mim. Qual vocês preferem? O marronzinho ou bege? Ó. Ou bege? Me falem, hein? Qual vocês preferem? Enquanto isso, eu vou pegando aqui o nosso pó tonalizante pra gente fazer uma pintura. Tá bom? A gente vai fazer uma pintura. No focinho dele. Vou pegar um pincel macio e me dizem. Vocês querem o marron ou bege? Ó, o pó tonalizante. Tá bom? Vou tá usando um tom mais rosinha aqui. Bom, mais avermelhado pro rosinha. Vou deixar aqui do ladinho pra não fazer bagunça na mesa que a gente tá trabalhando. Porque a gente tem que ter um cuidadinho com ele, porque ele faz baguncinha, né? Deixa eu pegar um negócio pra tirar o excesso aqui. E daí, o que vocês preferem? Marron ou bege? Me digam, ó. Esse é o bege. Marrom, marrom, marrom. A maioria gostou do marrom. Marrom? Então, é o marrom que vocês escolheram? Então, vamos fazer o marrom. Tá? Aqui é o gosto de vocês. Tá bom? Apaixonada por essa live. Que legal. Eu fico feliz. E daí? Marrom? Então, vamos fazer o marrom pra destacar? Então, vamos fazer o marrom. Ok? Então, mas vocês viram que é tudo questão de gosto, né? Ó, peguei o pó. Tô pegando lá adiante pra não fazer tanta bagunça. Vou passar o pozinho aqui, ó. Tá? Pra gente fazer ele vermelhadinho, né? Pegando lá. Quem tá no Instagram, corre pro Face, ok? Aí, vamos deixar ele mais vermelhadinho. Ó, vou colocar aqui o nosso focinho marrom. Mas, antes de colar ele, ele tem linguinha. O nosso cachorrinho tem linguinha. Então, a gente vai pôr a linguinha aqui, ó. Tá bom? Eu sombreei do mesmo jeito que eu sombreei as outras partes. Então, eu vou ver onde eu quero. Eu quero aqui, mais ou menos. Porque daí eu tenho o olho ali, né? Ó, mais ou menos aqui. Olha que fofo, gente. Eu nem colei, já tô amando. Ficou lindo. Isso aqui, gente, é porque eu não fiz antes da live, tá bom? A gente desenha no papel, desenha na cabeça. E vamos meter ficha porque vai dar certo. Então, a gente vai vir aqui e vai passar cola instantânea de novo. Podem usar cola quente? Pode, mas cuidado porque ela pode ficar um relevo feio, tá bom? Por isso que eu gosto de cola instantânea neste processo. Vou colar a linguinha. Vou colar aqui o focinho do cachorrinho. Ó, detalhe, muito importante agora. Presta atenção, não podem passar cola aqui neste meio. Tem que passar cola só na beiradinha. Senão, você amassa o seu focinho, né? E não adianta nada a gente ir lá e bolear ele no ferro se a gente vai amassar. Tá vendo, ó? Deu pra ver bem, né? Eu passo cola instantânea na beiradinha. Agora eu venho aqui e colo meu focinho aqui, ó. Seguro nas beiradinhas também, não seguro no meio. Se você quiser apertar só o centrinho aqui, pode. Mas aqui, aqui não. Ó, ó, que fofura! Vocês estão gostando? Aqui eu esqueci de fazer uma luz branca. Vou fazer junto com vocês a luz branca agora. Me diz se vocês estão gostando, tá bom? Esse aqui é um EVA com tecido, ó. Eu ensinei no início da live a colocar o tecido no EVA. Tá bom? Quem perdeu pode assistir depois novamente. Vou pegar um pincel macio aqui, ó. Tá? Vou pegar tinta branca. Tiro o excesso do pincel no vidrinho, tá? Ou no pires e vou fazer uma luz aqui. Eu gosto de fazer essa luz antes de bolear, tá bom? É que eu esqueci de fazer aqui no focinho, então eu vou fazer agora. Pode usar o focinho de adesivo? Pode! Só que ele não fica tão grande, ele fica menorzinho, tá bom? Até peguei aqui e vou mostrar pra vocês. A gente vai ter que fazer um tamanho maior dele. Opa, meu pincel aqui molhei aqui. Deixa eu tirar aqui onde manchou. Ó, fiz uma luz, né? Pra dar um detalhezinho. Guardar a tinta branca. Tô louca pra ver a corujinha. Ah, eu acho que vai ficar lindo. Agora a gente vai vir aqui e vai colar o nosso focinho lá, ó. Olha que fofura. Vou mostrar de... Olha aqui, gente. Olha boleado que coisa mais linda que fica. Tá vendo? Olha o relevo que fica isso aqui. Olha que fofura. Olha boleado que lindo que fica. Tá? Ó, então... Olha, o pessoal tá falando bege, marrom. Nem vocês escolhem. Vocês viram que é tudo questão de gosto. Né? Tudo questão de gosto de vocês. Então, vamos vir aqui. Tem uma... Ah, é água do... É da minha água que tá ali. Deixa eu secar aqui, porque eu coloquei minha garrafa de água e vazou aqui na mesa. Tá tudo bem aí com vocês, né? Imagem, som... A gente tá tentando trabalhar aqui pra ficar melhor pra vocês. Que a gente quer umas aulas de qualidade pra vocês sentirem confortados assistindo, né? Olha lá, novamente, passei cola nas beiradas, tá vendo? Não passei cola no centro. Vou vir aqui e vou colar meu focinho aqui. Pera aí... E vou colar aqui o focinho. Segura um pouquinho. Ela é instantânea, mas você tem que segurar um pouquinho. Segura aqui. Estão gostando? Vocês podem colocar também uns... Uns fiozinhos pretinhos pra fazer aqui, ó. Eu poderia ter colocado por baixo. Será que dá pra levantar ainda? Eu acho que dá. Ô, Matheus, você faz um favor pra mim? Tem aquela caixa escrita Arames. A primeira caixa da segunda carreira. Olha ali, Arames. Pega um arame que é todo branquinho aí pra mim. É um fechinho. Isso, essa daí. É um arame que é um fechinho branco. A gente vai pintar e vai colocar aqui. Isso. Ó, vamos colocar uns fiozinhos aqui no nosso cachorrinho? Como que a gente faz? Vou fazer pro gatinho já também. Ó, vou pintar aqui de preto. Tá vendo? Esse arame é branco. Você encontra branco assim no site. Porque daí você vem e pinta. Da cor que você quer. Pode ser beige. Pode ser preto. Ai, acho que aqui ficaria bonitinho o beijinho. Vamos fazer beige? Vamos fazer beige. Então, eu vou pegar a tinta beige, ó. Aqui. Vou pegar aqui e vou pintar. Vou pintar rapidinho, tá gente? Não é demorado. A gente põe no nosso cachorrinho. Olha que legal que é esses araminhos. Vou pintar do outro lado. E eles secam rapidinho. Ele é tipo um tecido que ele é revestido. Eu não sei que material que é. Tipo um papel, sei lá. Mas ele é bem legal. Porque você pinta, ó. E deixa a cor que você quer ele. Pintei. Tá dando pra ver no vídeo, né? Quem tá no Instagram, corre pro Face, tá bom? Que lá no Face você consegue ver melhor. E participa do sorteio. Pra quem tá ao vivo é com a gente. O sorteio é compartilhar de modo público. E comentar à vontade. Vai ganhar um gabarito desse hoje. Tá bom? Vai ser esse gabarito da aula hoje. A regrinha, tá? A regrinha de sempre. A pessoa tem que retirar em trinta dias. Junto com o outro pedido. Ou pagar o frete para o envio, tá bom? Essa costuma ser a nossa regrinha. Mas a maioria de vocês sempre tem pedido aqui com a gente, né? Então, a da caixinha. A gente vai ter a sorteio da caixinha do Instagram, tá? A gente vai fazer aqui ao vivo com vocês. Vamos tentar, né? Então, a caixinha do Facebook. A cliente já entrou em contato. E eu acredito que já retirou com a nossa vendedora. Vamos tirar aqui. Vamos pintar. Vamos pintar três que daí a gente corta, tá? Esse aqui que eu não pensei antes. Eu tivesse pensado, eu já tinha deixado pintadinho, prontinho. Tá? Feito. Agora, vou colocar meu pincel lá na água. Bom. E vou deixar ele secar. Enquanto ele seca, a gente vai continuar aqui no olhinho. Tá? Depois eu volto e coloco aqui, ó. Ó. Consegui descolar aqui. E vou enfiar ele aqui debaixo. Ok? Vamos pro olhinho. No olhinho, eu separei aqui quatro, três opções. Ó o outro sim que eu falei de adesivo. Tá bom? Quem quiser dá pra usar esse aqui. O GG. É o maior que a gente tem. Ok? Quem quiser usa esse daqui, ó. É o GG. Tá? Então, deixa eu escorar minhas costas aqui. É isso. Fica mais à vontade, né? Então, eu separei três opções de olhinho. Tá? Eu acho que são os três que combinam. Tá? Tem esse olhinho aqui, que é o DR37GG. Olha o tamanho desse olho. Ele é gigante. Tá? Então, tem esse aqui, o DR37GG. Tem esse aqui, o DR7GG. E tem esse aqui, ó. O DR39GG. Tá bom? Tem essas três opções que eu acredito que dê certo. Tá? Eu vou deixar esse redondinho pra coruja. Pra gente colocar na coruja. Tá? E tem o do cachorrinho e tem o do gatinho que a gente pode colocar. Vamos ver esse daqui como fica? Esse é o menor de todos. Se não ficar legal, a gente sabe que tem que ser o maiorzão. A gente vai testar aqui juntos. Vamos testar. E daí ele não precisa ter um olhão. Ah, eu acho que ficou legal. O que vocês acham? Ó. Olha que fofula. Tá? Um olhinho. Você pode pôr mais pertinho do focinho, se você quiser mais meiguinho, ó. Tá? E aí, essa é questão de gosto. Vocês coloquem aonde vocês quiserem. Deixa eu arrumar. Eu vou virar aqui só pra mim, pra mim ver melhor aqui aonde eu tô colocando, né? Pra mim não colocar... Pra mim não colocar... Porque você vai usar a ponta mais perto. Vou usar preta, ok? Vou usar preta aqui porque você quer uma ponta de ótima. Fazer aqui. E eu vou fazer aqui a câmera inteira. Então, se você quiser fazer em cílios, você pode vir aqui pra ver em cílios. Que eu faço pra cima de cílios. E eu vou fazer aqui a câmera inteira, tá bom? Ó. E vou colocar... Aqueles... Vou cortar... Gente, não corte com essa tesoura. Mas é que eu não tenho nenhuma outra tesoura. Pega uma tesoura velha aí pra mim. Velha? Mãe, é rápido. É, você não pegou velha. Ela buscou outra nova, gente. Ai, ai. Buscou outra nova. Tá sem som ou sem som, Matheus? Entra, eu vou também na câmera de novo no celular. Tá. Tá, mexe... Arruma a questão do som que a câmera eu mudo. O som voltou. Voltou? Aham. Então tá. Eu acho que... Vou abaixar aqui. Troca a câmera, fazendo um favor. Vou abaixar porque tá travando demais. Troca lá, fazendo um favor. Sim. Vou abaixar aqui porque aquela câmera de cima tá travando demais hoje. Tá bom? Então eu vou voltar pra essa câmera aqui. Ó. Tá dando pra vocês verem. Vou voltar pra essa daqui. Ó. Mais pra cá. Tá. Ok? Vou vir aqui e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui o... 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 O meu... Você pode furar e colocar aqui também. Tá? Antes de colar, eu vou vir aqui e vou enrolar. Ó. Quer que tire aqui? Sim. Deixa eu tirar aqui pra ele. Essa câmera, eles vão tentar arrumar de novo. Vou abaixar aqui. Ó. Tá vendo aqui que eu tô fazendo? Não enrola até o final. Ó. Vou enrolar aqui, ó. Tá? Eu não enrolo até o final. Vou enrolar só as beiradinhas. Feito. O rolete. Agora eu vou vir aqui e vou colocar. Você pode colocar aqui atrás. Ou você pode furar e colocar. Vamos furar e colocar? Vou furar e vou colocar. Tá bom? Furei. Vou passar uma gotinha de cola instantânea. Ó. Gotinha de cola instantânea. Vou enfiar lá. E vou colar. Vou fazer o outro. Vou ver onde eu quero pôr. Tem um sapinho aqui. Tem um monte de perereca aqui. Ai, gente. É do celular. Opa. Pinguei na mesa. Vamos limpar. Vamos vir aqui mexer com essa cola aqui em cima. Passei a cola instantânea. Vou colocar aqui. A orelhinha tá tampando um pouco a visão de vocês, né? Mas o outro lado eu acho que vocês vão ver melhor. Ó. Certo? Colei aqui. Tem que erguer. Tá no máximo aqui pra erguer pra vocês. Ó. Vou vir aqui e vou colar o outro. Tá? Vou colocar três de cada lado. Não coloco no mesmo sentido. Vocês estão vendo? Coloco meio desigual. Pra não ficar padrãozinho. Muito padrãozinho não fica legal. Vou colar o outro aqui. Ó. Olha que fofura. Gostaram? Gostaram? Vamos fazer o outro lado? Vamos fazer o outro lado. Vamos lá. Agora tem que ser mais ou menos igual, né? A gente tem que seguir mais ou menos o mesmo... A mesma coisa que a gente fez do lado de lá. Então, vou furar aqui. Eu vou furar com palito, tá? Com palito é melhor de furar. Vou colocar lá. Tá dando pra vocês verem? Tá dando pra ver, né? Me dizem aí. Coloquei aqui. Consegui o meu? Consigo. Não sei se o USB não vai aparecer não, não é? Vamos ver. Opa! Tô tentando arrumar aqui pra eles. Não sei se eu cliquei certo, tá? Não dá pra ver. Agora vamos outro aqui. Mais ou menos aqui. Eu acho que eu desliguei, né? Não. Desligou. Na hora que eu coloquei. Pode mexer, não atrapalha não. A gente vai aprendendo, né? O pessoal tá mexendo aqui. Vamos tentando cada vez pra tentar melhorar a imagem pra vocês. Vou furar o outro aqui também. O que vocês acharam? Gostaram? Cês tão gostando? Falem aí. Tá tudo ótimo. Ai, que bom. Olha. Que que vocês acharam? Que fofura, né? Que fofura. Eu gostei. Eu achei que ficou maravilhoso. Vocês só tem que cuidar, ó. Que a caneta permanente no tecido, ela pode vazar um pouquinho. A minha vazou um pouquinho, mas ficou bonitinho. Eu gostei. Tá bom? Então, vocês tem que cuidar pra não vazar um pouquinho a caneta permanente. Feito isso, a gente vai só terminar com um lacinho aqui. Eu vou fazer o lacinho em todos no final. Ok? Vou deixar em todos e eu faço o lacinho. A gente vai vir aqui, vai colocar o papel higiênico e vai colocar o ganchinho aqui. Também vou colocar o ganchinho em todos, ok? Ó, vou vir aqui, vou colocar o papel higiênico. Olha só que top isso aqui. Vou guardar o papel higiênico aqui dentro. Eu tô com medo porque eu acabei de pintar. Olha só que legal. E vou pendurar com um ganchinho. Deixa eu ver se o ganchinho estiver fácil. Tá fácil. Vou pegar o ganchinho aqui e já vou colocar pra vocês verem o ganchinho. Eu tô com um sacão de ganchinho aqui. Aqui o ganchinho. Vamos tirar a nossa tinta daqui. Né? Tô com um monte de coisa em cima da mesa. Deixa fechar o pó pra ele não derramar. Vou vir aqui, ó, e vou passar cola instantânea. Vou colar aqui no meu ganchinho. E vou colar lá na minha peça. Como eu falei, vocês podem usar a fita, se vocês quiserem. Tá bom? Eu, como eu tenho o ganchinho, eu vou usar o ganchinho. Esse ganchinho também tem no site pra vender pra quem quiser o ganchinho. Porque ele fica discreto, escondidinho atrás. Né, ó? Fica discreto, escondidinho. Por isso que eu gosto do ganchinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou erguer um pouquinho a câmera. Ó. Por isso que eu gosto do ganchinho. Ele fica escondidinho. Ó, gente, com a orelhinha redondinha dá pra fazer o ursinho também. Né? Dá pra fazer o ursinho. Ó, a gente vai vir aqui e só vai colocar um laço agora. Tá bom? A gente vai vir aqui e vai colocar um laço. Então, ele vai esperar aqui do ladinho, porque a gente vai montar mais uma pecinha. Tá bom? Vamos montar mais um. Vou deixar aqui do lado do meu cachorrinho. Vou pôr aqui do ladinho aqui na flor, ó. Pra vocês verem aí. E vamos montar agora o gatinho. O que vocês acham? Ou a coruja. Vamos montar a coruja? O que vocês querem primeiro? O gatinho ou a coruja? Falem aí. Eu tenho a galinha. Pode ser também, tá bom? Vou abaixar um pouquinho aqui pra mostrar agora. Vou beber um golinho de água, né? Que a gente tem que se hidratar. Sim, a gente vende os ganchinhos no site, tá bom? O site tá aí na tela pra vocês. Então, o site tá o WhatsApp, tá o telefone fixo, tá bom? Vamos montar a corujinha? Corujinha, mesmo esquema que é a parte de cima, não muda nada. Tá vendo que eu deixei as duas orelhinhas? Você pode deixar as duas orelhinhas, se você desejar. Ou você corta uma orelhinha fora, tá? Aqui é o seu gosto. Você corta uma orelhinha fora ou deixa as duas orelhinhas. Eu prefiro cortar, tá bom? Eu prefiro cortar fora. Ou você tem que deixar bem bonitinho o corte aqui pra não aparecer na frente. Então, eu prefiro vir aqui, ó, e tirar esse aqui fora. É o meu gosto, tá bom? No molde de vocês decidem se vocês querem deixar ou tirar. Eu vou deixar, eu vou deixar somente um lado, tá bom? Vou deixar somente na frente, a orelhinha dela aqui, tá? Então, vamos vir aqui a mesma coisa. Vamos lá, deixa eu baixar a câmera mais aqui. Aqui também já tá bem baixinho. Tá? O tamanho do olhinho é o DR39G. DR39, focou? Ó, DR39G, que eu usei no cachorrinho, tá bom? Ele é bem grandão. Então, ele é G, mas ele é bem grandão. Vou passar a cola instantânea lá na beiradinha de novo. É bom que eu vou repetir essa parte pra quem chegou depois. E vou fechar lá bem bonitinho. E vou fechar lá bem bonitinho. Ó lá. Certo? Fechei aqui bem bonitinho. Agora, a gente vai vir aqui e vai pro acabamento da corujinha. Cadê o olho da nossa coruja? O olho da nossa coruja tá aqui. E o bico da coruja eu vou usar adesivo. Tá bom? Vou usar o adesivo. DR202 GG. Você pode fazer o bico com o molde que vai no gabarito. Aqui, você pode vir aqui e colocar o bico que vai no gabarito. Ok? Ai, que lindo! Adorei. Trouxeram uma coisa aqui que eu adorei. Já eu mostro pra vocês. Ai, ai, adorei. Ficou bem legal. Acho que eu vou dar de brinde. Vocês querem ganhar o presente? Vou mostrar. Olha o que a Jéssica trouxe pra mim. Olha que coisa mais fofa. Olha que lindinho, gente. Pra pendurar no pescocinho. Dog. Olha aqui. Com a marca Drissol. Vou mandar um de presente desse pra quem ganhar o gabarito. Ok? Vocês querem ganhar? Então, manda coração. Compartilha aí. Tá bom? Vamos ver aqui. Eu vou mandar desse daqui junto com o gabarito pra quem ganhar. Olha que coisinha fofa. Ela trouxe aqui pra mim. Ela trouxe em dois tamanhos. Mas eu gostei mais do pequenininho. Olha que fofura. Eles ficam olhando e ver o que dá pra colocar. E você vem me ajudar. Fico muito feliz. Ó. Vamos colar o olhinho da coruja, então? O mesmo esquema, tá bom? Cola só aqui ao redor. Ó. Cola aqui só ao redor. Então, bora compartilhar e comentar essa live. Quem quer ganhar o ossinho pra colocar junto. Vou sortear junto com o gabarito um ossinho também. Tá bom? Vou sortear pra vocês colocarem. Ó. Vou vir aqui. Vou virar pra mim, tá pessoal? Pra mim ver certinho aqui aonde eu vou colocar o olho da minha coruja. Vou colocar o olho da minha coruja aqui. Não ficou bem certinho não. Ficou meio tortinho. Mas vai ficar legal. Tá? Coloquei o olho da coruja. Vou usar o bico. Tá? É o tamanho GG. Ó. Deu pra ver bem, né? Ó. É o tamanho GG. Cadê o tamanho GG? Ok? Vou usar o bico GG. Mas vocês podem usar o bico que vai no gabarito também. É que eu acho lindo isso aqui. Ó. E tem vários modelos. Tem este modelo. Tem este modelo. Tem esses modelos aqui. Tem a coruja meiguinha, ó. Com o biquinho, tá? Então daí é questão de gosto de vocês. Vamos ver se essa aqui fica legal. Esse aqui ficou legal. Ó. Tem essa corujinha aqui. Eu posso pôr mais embaixo aqui também do olho, ó. Tem o grandão. Esse mais grandão aqui. Vamos ver o maior. O maior. Por que a nossa coruja vai usar óculos? Cadê o meu óculos? Tinha deixado por aqui o meu óculos. Vamos ver o meu óculos. Eu falei tanto do óculos e perdi o óculos, Matheus. Meu. A nossa coruja vai óculos. Gente, eu peguei um óculos pra colocar nela. Não, o pintado. Parece não tá atrás de você na mesa. Não? Eu deixei... Eu pintei já um óculos de prata. Usando tinta... Achei. Tá aqui. Dá isso daí pra eu mostrar. Ó. No site tem um kit de óculos tamanho natural. São três óculos que vai. Eu peguei e eu quero colocar na minha corujinha um óculão. Ó. Um óculos bem grandão. Mas eu acho que esse vai ficar muito grande. Acho que tem que ser esse. Eu tinha até pintado ele de prata. Sabe com o que eu pintei? Com tinta spray. Ó. Que fofa. Eu ia colocar nela, mas eu acho que... Vamos ver assim. Ó. Olha que fofa. Eu tinha pintado, mas esse que eu pintei ficou muito grande. O que vocês acham? Ficou muito grande, né? Eu não medi, ó. Eu achei que ficou muito grande. Vou usar esse aqui. Tá bom? Ele vai o kit. Eu pintei, ó. Com tinta spray. Tá bom, ó. Tinta spray que eu pintei o óculos. Mas a gente vai usar sem pintar. Tá? Porque eu acho que essa aqui ficou melhor. Então eu vou colocar este bico aqui. Você pode usar o bico também do gabarito. Tem modelador de bico, tá bom? Também tem modelador de bico. E vou colocar o meu óculos. E o olho redondinho. Tá? Este olho aqui eu vou colocar na corujinha. Tá? O DR7G. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos ver o óculos pra ela ficar dentro do óculos. Aqui, ó. Esse óculos é bem grandão. Acho que vai comer um pouquinho do zóio dela aqui. Vamos ver. Se ficar legal, a gente coloca o óculos. Se não ficar, a gente não coloca. Eu peguei porque eu achei que ia ficar legal. Olha que fofo, gente. Ficou meia vesguinha. Ficou fofa a vesguinha. Vamos ver. Vamos ver. Olha. O que vocês acharam? Coloca o óculos ou não coloca? Me dizem aí. Vocês estão acompanhando comigo? Vocês têm direito à escolha. Quando é ao vivo, as pessoas podem me ajudar. Cadê? Sim. Olha que fofinha. Eu gostei com óculos. Vocês gostaram? 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 Então, vamos colocar o óculos? Vamos colocar o óculos. Vamos deixar ela meia vesguinha assim. E vamos colocar o óculos aqui. Só ela tá torta, né? A vantagem do adesivo é isso. Você põe, tira, põe. Depois que tá tudo ok no lugarzinho, você cola. Vou colar aqui. Então, vamos lá. Vai ser o óculos sem pintar mesmo. Porque o que eu pintei é muito grande. Vou colocar o óculos aqui. Aqui tá tudo ok. O pessoal tá comentando que tá tudo ok. Né? A som e a imagem tá ok. Olha, que fofura. Vamos pintar a bochechinha dela aqui também. Vou pegar lá o meu pó. Vou pegar o pó. E vou vir aqui e vou pintar a bochechinha. Gente, o certo é pintar antes de colocar a parte branca, tá bom? Esqueci disso, porque pra não borrar a parte branca. Vou fazer aqui. Agora, vou vir aqui e vou colocar as asinhas. Lembra que a gente fez as asinhas no tecido? Ó, vou vir aqui e vou colocar as asinhas. Opa, o Instagram aqui caiu fora. Acho que já deu tempo, né? Só um pouquinho, porque o Instagram já deu tempo. E vou começar outra aqui no Instagram. Ó, ok? Vamos colar aqui. Estão gostando? Então, vamos lá. Vamos começar outra aqui no Instagram. Só que eu coloquei do lado errado. Gente, a parte mais gordinha da asinha, ó, ela tem uma parte mais gordinha, tá vendo? É pra fora, tá? A parte mais gordinha da asinha é pra fora. Vou virar pra mim, só pra mim não colocar errado. Tá? Ó, só pra mim não colocar errado. Já eu mostro pra vocês de novo. A parte mais gordinha é pra fora. Então, eu vou passar cola aqui, ó, aqui e aqui. Aonde vai ficar fora, eu não coloco cola. Depois a gente vai tampar esse acabamento aqui com o laço. Ok? Eu vou colocar em laço em todos no final. Vamos aqui. Vou colocar aqui. O laço, vocês vão ver, o laço dá um charme. Passei a cola instantânea. Emporrei aqui. Olha que fofura que tá ficando. Deixa eu erguer mais a câmera. Ora, gente, que fofura. A gente vai pôr um lacinho nela. Opa. Uh, meu lápis aqui. Vou colocar com cola quente, tá bom? Vou passar cola quente, porque ele tá em relevo, ele não segurou a cola instantânea. Vou lá com cola quente. Vocês viram? Um gabarito só, gente. Muito fácil. Em uma hora, a gente já fez duas peças. Olha que a gente tá conversando. Ó. Tá? E aí, você pode fazer cílios. Você pode fazer aqui um detalhezinho na bochechinha. Deixa eu ver se a minha caneta branca tá aqui. Tá? Essa daqui, eu não sei se ela é a boa. Vamos ver se ela é a nova. Eu tenho uma velha e tenho uma nova. Essa aqui, eu acho que é a minha velha. Vou pegar tinta mesmo. Vamos fazer um detalhezinho. Vou deixar ele secar enquanto a gente vai montar o gatinho. O que vocês acham? Vocês acham que o gatinho ia ficar legal? Eu acho que ia ficar legal também. Eu tô com ele pronto na minha mente, hein? Não tô com ele pronto aqui. Mas nós vamos fazer junto. Vou fazer um detalhezinho branquinho aqui. Lembrando que é tecido aqui, né? Então, tecido é mais ruimzinho de pintar. Ó. Tá? Vou deixar secar. Vamos pegar um papel higiênico aqui. Acho que vai faltar um rolo de papel higiênico. Depois você busca pra nós. Vou colocar... Ah, falta o ganchinho, né, gente? Eu esqueci do ganchinho. Olha que... Gente... Falta o laço, tá bom? Nós vamos colocar o laço aqui ainda. Nós vamos terminar ela com o laço. Deixa eu enfiar no direito, ó. Nós vamos terminar ela com o laço. Vamos colocar um ganchinho. Deixa eu pegar os meus ganchinhos aqui. Com o ganchinho, ele vai assim. Do celular de Samuel? Aham. Só um pouquinho. Coloco. Cancelar aqui? Eu não sei o que tá parecendo. É. Deixa assim. Já saiu fora. Ok. Tá? Saiu fora. Vamos aqui. Você quer que eu tire de novo? Não, deixa. Vamos terminar assim mesmo hoje? Também. A internet aqui... Na nossa câmera tá ok, né? Mas a gente colocou o celular também. O celular não tá... Não tá conseguindo puxar a internet. Ó, coloquei o ganchinho. Certo? Coloquei o ganchinho. Agora a gente vai deixar secar pra gente colocar o lacinho. Tá? E a gente vai pro gatinho. A gente vai pôr um lacinho nela aqui ainda. Vou deixar aqui no ladinho. Vou levar a gente pra mais pra lá. E agora a gente vai pro gato. Quem quer ver o gatinho? Fala aí comigo. Vamos guardar esses óculos. Vou limpar a minha bagunça da minha mesa, né? Porque trabalhar com a mesa bagunçada... Vou virar aqui pra gente falar com vocês. Trabalhar com a mesa bagunçada não dá, né? O que vocês estão achando? Estão gostando? Estão gostando? Vou tirar a bagunça aqui da mesa pra gente fazer o gato agora. Tá bom? Vamos tirar a sujeira. Tem um monte de plástico aqui. Pra gente agora fazer o gatinho. Me fala aí. Já sei que vai ficar lindo, a Ana Flávia falou. Ah, na minha mente ele tá bonito, né? Vamos ver se no real vai ficar bonito. No gatinho a gente vai usar o araminho também. Tá bom? Ó, vou tirar três araminhos que a gente vai usar o araminho também. Essa régua a gente não vai usar. Esse aqui a gente vai usar. Então, tô esvaziando a mesa aqui pra gente fazer o gatinho. Ok? Vou pegar o nosso gatinho aqui. Ah, eu achei o focinho marrom daquela hora. Tá? Quer que eu tire? Não. Não? Vou abaixar a câmera pra gente fazer o gato agora. Ok? Vamos fazer o gato. Vamos pintar aqui o focinho... Os araminhos dele primeiro pra ir secando, né? Vamos pintar primeiro? Vou pôr até em cima de um paninho, ó. Tá? Vou pôr aqui os araminhos. E vamos pintar? Porque daí... A gente... Aqui... Vamos pintar aqui. Aqui em cima ficou ruim. Onde a gente pinta? Vamos pintar aqui em cima. Estão gostando? A gente vai montar o gatinho agora. Se vocês quiserem, podem deixar branco. Eu quero fazer cinza, tá bom? Por isso que eu tô pintando aqui com vocês. Enquanto ele vai secando, a gente vai montando o gatinho. Vou virar aqui o araminho. Pode pegar. Não atrapalha, não. Pode tirar esse aqui também, se você quiser. Só faltou uma musiquinha, né? Pra animar aqui. É, faltou uma musiquinha aqui. Mas a gente é tão instrito esse Facebook à questão de música. Porque qualquer... Se a gente não pode colocar qualquer música, é que ele derruba a nossa live, né? Então, é por isso que a gente evita. Mas a gente vai providenciar uma musiquinha pra colocar aqui. Uma que a gente consiga usar ela, né? Uma que a gente possa ouvir. Porque faltou uma musiquinha aqui. Quando a live é maior... Eu falei pra vocês se prepararem hoje, né? Que hoje a gente ia ter ensinado três peças. Ia aprender a fazer três peças. Vamos pintar a segunda. Vocês podem pôr mais bigodinho, tá? Eu vou colocar só três, senão a gente vai ficar um tempão aqui pintando bigode. Pronto. Pintei os bigodes. Vou deixar secar. Ok? Voltou, vou tentar mais uma vez. Tudo bem. Eu vou beber uma água. Gente, tá muito abafada aqui. Vocês lembram que segunda-feira tava chovendo? Eita, minha garrafa toda vez que eu abro molha tudo. Bebeu uma garrafa, a gente fala demais. Deixa eu tirar aqui. Agora a gente vai pra montagem. Quer trocar aí? Ou não? Tá pronto? De novo? Então não vai dar o mesmo hoje. Ó, ó. Mesmo esquema, né? Vocês já aprenderam como monta, né? Vou virar mais aqui. Vou tirar esse negócio feio daqui, né? Vocês já aprenderam como monta. Quem já aprendeu como monta? O gabarito de tubete? Ah, vou mostrar. Posso mostrar assim pra vocês. O gabarito de tubete. Você pega pra mim? Tá dentro daquela caixa preta. Pra eu me mostrar depois no final da live pra vocês. Ok? Então, ó. Já aprenderam como monta? Já? Aprenderam, né? Como monta. Muito fácil. Passar a cola instantânea aqui. Ó, no ruminho. E fechar. E fechar. Então vamos lá. A vantagem de fazer repetido é que vocês aprendem. Então vamos lá. Passar a cola instantânea aqui. E vamos fechar. Lembrando que quem não tem ganchinho e for pôr uma fitinha, põe aqui entre os dois. Põe aqui, ok? Quem não tem ganchinho, põe aqui. Nós vamos usar o ganchinho, então eu não vou colocar nada ali. Fechei. Ó. Assim bem melhor. Fechei, né? Agora eu vou vir aqui e vou colocar o meu bigodinho, o meu focinho. Só que o meu focinho eu quero fazer aqui um sombreadinho, né? Vamos pegar lá um pincel macio de novo. Pegar um pozinho. Tirar um pouco do excesso aqui do pozinho. E vou fazer aqui. Me pergunta como faz pra fixar esse pó. Gente, pra ele segurar mais tempo, é spray de cabelo. Ok? Spray de cabelo, ele ajuda a segurar mais tempo esse pó aqui. Você pode fazer também com... Com tinta, com giz pastel. Tá bom? Agora eu vou vir aqui e vou colar aqui o nosso bigodinho. Tá aparecendo na tela tudo, tá? Ah, tá. Ah, ok. Então pode ser. Ficou bom? Ok. Vou virar aqui e dizer assim que tentou arrumar de novo. Voltei pra mim. E daí, tá boa a imagem? Pra mim tá boa. Né? De cima aqui, tá? Então voltamos de novo a imagem de cima. Então vamos lá. Aqui. Ó. Tá? Então eu vou colar aqui o meu gatinho. Mais ou menos aqui. Se vocês quiserem, pode pôr a linguinha. Lembra da linguinha? O meu eu vou pintar aqui uma boquinha. Vou fazer diferente. Mas vocês podem pegar a linguinha do cachorrinho e colocar aqui. Ok? Então a gente vai vir aqui. Eu vou colocar aqui o meu, né? Ó, o meu focinho do meu gatinho vai ser rosa. Tá? Vai ser uma gatinha. Tá? Então vamos colar. Lembrando que é na beiradinha aqui, tá? Ó. Lembrando que é aqui na beiradinha. Vou colocar aqui. E seguro só nas beiradinhas. Tá? Só aqui nas beiradinhas, ó. Feito? Deu pra ver? Ó, quem tá no Instagram, corre pro Face. Que vocês veem melhor no Face, ok? Pode ser, pode ser, ó. Serve nesse spray fosco, tá? Não aquele brilhante. Senão fica tudo brilhante. Não fica legal. Pode até manchar. Tá? Agora a gente vai vir aqui, ó. E vai colar o narizinho dele aqui. Ok? Lembrando também que é na beiradinha. Vou vir aqui e vamos colar o narizinho dele aqui. Só, bora compartilhar. Se você nos motiva, compartilhando vocês nos motiva a trazer novidades pra vocês, nova técnica, novos produtos, né? Vamos fazer o bigodinho igual do cachorro? Vocês podem inventar outro bigode, tá bom? Ó, não use a tesoura nova rosa de vocês. Tá travando, tá? Meu Deus. A de cima. Tá travando de novo. Tá. Pode tirar, tira. Não adianta. Tira aí que eu vou mudar. Não, tirou lá? Tirou lá primeiro. Vou mudar aqui pra vocês, porque a câmera de cima não adianta. Tá travando muito hoje, então vamos fazer por aqui mesmo. Tá? Então vamos colar o nosso bigodinho. Lembrando que a gente vai enrolar. Pode ser também no cabo do pincel, ó. Tá? Vamos enrolar aqui. Vamos enrolar todos eles. Eu gosto enroladinho, gente. Vocês fazem do jeito que vocês preferirem, tá bom? Eu gosto com a pontinha enroladinha. Gosto é gosto, né? Vou furar com o palito. Peguei o palito aqui. Ó. Esse aqui não dá pra vir mais pra cima, né? Essa não dá pra vir mais pra cima. Dá? Pode tentar? Vir mais pra cima um pouquinho? Isso. Estamos tentando melhorar a posição dessa câmera aqui pra ficar melhor pra vocês. Ah, isso. Ficou bem melhor. Bem melhor, né? Ó. De cima. Então, a gente vai vir aqui e vai furar, lembra? Vou furar três vezes, que eu vou colocar três bigodinhos. Ó, com o palito. Vou furar já os outros lados, o outro lado também. Ó, aqui eu não colei direito. Eu vou ter que colar direito. Como a gente não colou direito, a gente cola agora. Passei cola instantânea. Eu vou segurar. Certo? Agora a gente vai vir colar os bigodinhos. Igual a gente fez no cachorrinho. Tá? Passando cola instantânea e colando aqui. Tá top. Ai, que legal. Fico feliz que vocês estão gostando. E eu vou sortear no final, tá bom? Fique que a gente vai tentar fazer um sorteio ao vivo com vocês. Aí, enfiei lá dentro. Vou fazer o seguinte. Quem ficar ao vivo, vai ganhar um pacotinho daquele botãozinho pra colocar no cachorrinho. Tá bom? Será que a Jéssica tá assistindo? Será que ela consegue um peixinho pra gente pôr no gatinho? Será que ela consegue? Será que ela tá assistindo? Ela providenciou um ossinho uma vez. Se ela estiver assistindo, se ela consegue um peixinho pra, né, colocar aqui no gatinho. Às vezes ela consegue. Vou sortear um pacotinho. Se a pessoa tiver ao vivo no sorteio, vou sortear um pacotinho. Se ela não tiver, vai ganhar um só. Tá bom? Se ela tiver ao vivo, eu vou sortear um pacotinho. Vou dar um pacotinho pra quem ganhar. Tá bom? Um sorteio no final da live. Gostaram? Gostaram? Se tiver ao vivo, vai ganhar um pacotinho com vários. Se não tiver, vai ganhar um só. Perfeito? E o gabarito, né? Mas tem que ficar ao vivo. Ó, colei. Tá bom? Depois eu largo a câmera pra vocês verem melhor. Vou colar o outro lado. Ó, colei aqui. Eu acho que essa peça, pra quem vai fazer pra vender, utilitário, é show de bola. Quem gosta de gatinho? Será que a Andréia já tá ao vivo aí hoje? Ela adora gatinho. Será? Quem gosta de gatinho pra colocar? Quem gosta de cachorrinho? Pra corujinha, pro dia das mães, pro dia dos professores? Eu tô pensando no dia dos professores agora, né? Pra dar pros professores. Gente, uma folha de EVA, você faz dois e sobra. Faz dois e sobra. Uma folha de EVA, você faz dois e sobra. Faz e fica super barato, gente. E é um presente muito legal. Muito legal mesmo. Então, dá pra vocês fazerem pra vender, pra presentear. Ó, coloquei aqui. Vou abaixar ele um pouquinho, que ele tá muito erguido. Vou fazer aqui umas pintinhas. Vou fazer marronzinho. Vou fazer umas pintinhas. Tá? Vou fazer a boquinha. Lembra que eu falei que eu ia fazer... Dá pra fazer uma boquinha assim, contornando? Ah, vou fazer uma boquinha contornando. Vou fazer diferente. Vou descer aqui. E vou descer aqui. O gatinho tem boquinha assim, não tem? Ó. Muitos gatinhos tem... O gatinho fica com a boquinha assim, ó. Tá? Então, dá pra fazer assim. Dá pra fazer um detalhezinho aqui, ó. Tá? Vamos lá colar o olho? Eu vou colar aquele olhão. Tá? Ó. O gatinho. E vou colar o olhão. Vamos ver qual olho vai ficar melhor. É o DR37GG. O DR37GG. Deixa eu focar. DR37GG. Que cor de olho vocês querem? Fala aí. Marronzinho, verdinho. Que cor de olho? O azul. Que cor de olho vocês querem? Eu gostei. Eu acho que ou é o marronzinho ou é o verdinho. Vou colocar o verdão. Na verdade, não é verdinho, né? Vou colocar o verdão aqui. Vou colocar bem pertinho. Só que o nosso gato não vai terminar assim. Vocês vão ver o que eu vou fazer nele aqui agora. Coloquei aqui o olhão nele. Vou fazer uns cílios. Já que eu fiz ali marrom, vou fazer marrom aqui também. Né? Acho que preto ficaria melhor. Mas agora eu já fiz marrom, então a gente vai continuar marrom. Ou a gente pode passar preto por cima. Vamos passar aqui de novo. Porque eu acho que marrom não combinou. Ou seja, a gente vai inventando na hora, né? Gente, cílio é um caso sério, né? A gente nunca faz cílio um igual ao outro, né? Cílios é um caso sério. Fiz os cílios. Fiz os cílios. Vou passar o preto aqui também pra ficar igual. Porque eu lembrei que eu vou fazer uns detalhes pretos nele. Vocês vão ver agora o que eu vou fazer. A gente vai fazer aqui. E a gente vai fazer uns detalhes pretos nele. Eu vou fazer sobreposto, tá bom? Vou pegar aqui, ó, meu EVA preto. Já mostro pra vocês como que a gente vai terminar aqui nele. Vou pegar meu EVA preto. Vou cortar umas tiras. Pode ser num bisturi, tá bom? Vou cortar umas tiras. Vou tirar aqui. Ixi, ficou torto pra dedéu. E se num bisturi e no estilete ia ficar mais certo. Mas não vai aparecer porque a gente vai fazer umas manchinhas. Ok? Como que a gente vai fazer aqui, ó? Derrubei lá uma tinta. A gente vai fazer umas manchinhas aqui no nosso gatinho. Ok? Então eu vim aqui. Vamos ver se vai dar certo? A ideia é que surgiu aqui. Vamos ver se vai dar certo. Senão a gente faz com a caneta permanente. Tô improvisando com vocês. Eu acho que a caneta, talvez com a caneta permanente, fica melhor. Vamos improvisar aqui. Umas manchinhas no nosso gatinho. Ó. Isso aqui, ok? E a gente vai vir aqui e vai colar umas manchinhas. Vamos fazer mais? Rapidinho? Deu certo? Então a gente põe em prática, né? Vou tirar uma tira aqui. Então vocês vão vendo. Vocês vão vendo o que que falta. Né? Ah, eu gosto de um detalhezinho assim. Ah, eu gosto de um detalhezinho assado. Então vocês vão fazendo. Vou fazer umas manchinhas aqui pra gente colocar. Nada certinho, porque é umas manchinhas. Pode ser mancha, mancha de... De círculo também. Eu vou fazer tipo mancha de tigre aqui, sabe? Mas aí vocês podem fazer uma mancha de... Matheus, vê ali pra mim no meu painel se tem um gatinho chupando chupeta. E na minha partilheira. Olha se ele tá ali, perto dos animais. Ele é um gatinho chupando chupeta. Que lá eu fiz uma manchinha diferente. Ó, vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Ó. Fazer umas manchinhas no nosso gatinho. Tipo o Garfield. Sabe o Garfield? Tipo o Garfield. A gente vai fazer umas manchinhas aqui. Vamos lá. Ele foi procurar, vê se a gente... Ele acha o gatinho que eu tô falando. Pra me mostrar uma mancha diferente que eu fiz naquele gatinho. Vou vir aqui. Umas menor, tá? Umas maior, umas menor. Olha. Vou cortar o menor. Não, você é urso. É gato. Gatinho chupando chupeta. Tá aí na parte livre? Mostrar a manchinha diferente pra elas? Olha aí pra mim. Não tá, né? Então eu guardei. Então ele tá guardado. Mas vocês podem fazer manchinha igual de vaca, sabe? Que eu tô falando. Fica legal. Tô apaixonada pelos bichinhos. Vocês viram? A gente tá improvisando aqui. Olha. Olha que legal, gente. Que fica. Fica muito legal. Então vamos lá fazer mais uma. Quero ver todo mundo comprando esse gabarito. Porque ele é muito legal. Mais uma manchinha aqui. Olha. Olha que fofo. Gostaram? Vamos fazer do outro lado? Vamos fazer aqui do outro lado. Umas manchinhas. Esse aqui tá muito grande. Vamos fazer do outro lado. Ó. Eu tô fazendo a olho essas manchas, tá bom? Tô fazendo a olho. Daí vocês fazem aí de vocês também. Faz o molde e usa o mesmo molde. Ó. O importante é tá assim, gente. Ó. É isso aqui. Tá bom? É isso aqui. Deixa eu tirar só esses lindos aqui. Tá nas pontas mais finas e meio mais grosso. Ó. Ponta mais fina e meio mais grosso. A gente faz uma baguncinha aqui. Mas é uma baguncinha boa, né? Vamos lá colar o outro. Tá bom que o acabamento atrás também fica legal. Fica as manchinhas atrás. Ok? Ó. Fica as manchinhas atrás também. Agora vamos colar mais um aqui. Cortar menor. Que esse tá muito grande. Mais um aqui eu vou colocar. Ficou maravilhoso. A Giovana gosta de gatinho, né, Giovana? Fico feliz que vocês gostaram. A gente tá inventando agora. Vamos fazer umas manchinhas aqui também na testinha? Gente, por isso eu amo essa Jéssica. Olha o que ela trouxe pra mim. Um peixinho pra gente colocar no lacinho. Ai, eu amei. Olha, quem tiver ao vivo vai ganhar um pacotinho de peixinho também. Querem? Vou dar um pacotinho de ossinho e pacotinho de peixinho junto com o gabarito quem ganhar. Tá bom? Ó, quem ganhar no sorteio ao vivo vai ganhar um pacotinho do ossinho e do peixinho. Ai, que fofo. Obrigado, Jéssica. Te amo. Viu? Como eu pedi, ela tá assistindo a live, gente. Eu pedi, ela já providenciou. É muito eficiente, não é? Ela é muito eficiente, gente. Ela providenciou um peixinho. E eu acho que ela desenhou esse peixinho e foi lá e pediu pra cortar, porque eu nunca vi esse peixe na vida. Vamos lá colar aqui, ó. Tá? Fica legal você fazendo ele inteiro aqui pra baixo também, tá? Eu não vou fazer senão a nossa live vai ficar muito comprida. Depois eu posso fazer depois. Mas eu vou terminar somente o rostinho dele aqui. Depois eu faço embaixo também. Eu falei que hoje a nossa live ia ser longa, não falei pra vocês? Porque eu queria mostrar muito detalhe pra vocês. Ensinar três peças numa aula só. Quero um assim. Eu quero. Ai, vamos ver, hein? Quem vai ser a sortuda? Vai ser pelos comentários. Comente a vontade. Gente, curte a live, tá bom? Curtem a live pra mim ver depois quantas pessoas aí valorizaram o nosso trabalho, a aulinha de hoje. Porque essa aulinha, essas dicas vocês podem aproveitar em outras peças também, né? Então, curtem a live, tá bom? Ó, vou colocar outra aqui. Tá dando pra ver bem, né? Minha mão tá suja de tinta, as unhas já estão sujas de tinta. Mão de atesão é assim mesmo, né? Olha lá. Ó, ficou o acabamento atrás também as manchinhas. Dá pra fazer uma boquinha aqui? Vamos fazer uma boquinha? Eu tô achando que tá faltando uma boquinha aqui. O que vocês acham, né? Faltava uma boquinha. Vamos fazer aqui a pintinha preta. Porque a gente mudou tudo pra preto. Então, vamos mudar a pintinha pra preto. Estão gostando? Quero ver muitos bichinhos saindo daí. Vocês viram que é fácil. Segunda-feira, a gente vai ter mais um passo a passo, ok? Segunda-feira. Espero por vocês, segunda-feira. Certo? E aí, vocês podem fazer na orelhinha, tá? Vocês podem fazer aqui no corpinho, a manchinha. Eu vou fazer um pozinho aqui na orelhinha. Aqui dentro da orelhinha, ó. Tá? Vocês podem fazer mais manchinha. Vou já fazer os laços agora, porque senão a gente vai ficar aqui só nas manchas do gato. Né? Ó. Ó, com fofura. Gostaram? Gostaram? Então, vocês podem inventar aí, tá? Podem fazer mais mancha aqui embaixo. Fazer só um charmezinho aqui no corpinho dele. E fazem mais mancha. Depois, no final da live, eu vou fazer mais mancha aqui. Só que aqui, gente, vocês não fecham, tá? Vocês passem aqui, ó. Ó, vocês vão fazer aqui assim, ó. Tá? Embaixo, vocês vão fazer desta forma aqui. Não fechando e como em cima. Ok? Vamos fazer um detalhezinho aqui. Vamos fazer o acabamento agora pro lacinho, pra gente colocar os nossos pingentinhos. Então, quem tiver ao vivo, vai ganhar, além do gabarito, vai ganhar os pingentinhos pra colocar. Ok? A gente não vai mandar escrito de sol, é claro, né? Porque você escreve o que você quiser aí, com caneta permanente. Então, eu vou tirar e fazer a minha mesa pra mim mostrar os lacinhos que eu escolhi aqui pra vocês. Tá? Vou erguer aqui um pouquinho. A minha mesa tá toda bagunçada. Vou tirar aqui. Vamos jogar o lixo no lixo. O olho não, né? Vamos guardar os olhinhos. Ó, o olhinho do gatinho é esse. O olhinho da coruja é esse. E o olhinho da cachorrinha é esse. Eu acho que eu vou montar o combo pra vocês lá no site. O que vocês acham? O olhinho junto com o araminho. Eu vou ver se tem araminho o suficiente pra montar combo ali na frente. Se tiver, eu monto com o araminho também. Tá bom? Posso montar com os pichentinhos. O que você fala? Fala aí o que vocês querem. Ah, e o bico da coruja, né? Ó, tem o bico da coruja também. Tá? Fala se vocês quiserem combo que eu vejo se é possível montar o combo pra vocês. Vamos fazer agora os laços pra terminar? Ó, o laço nós temos aqui... Tá ali meus EVA dos laços. Nós temos aqui... Vou erguer mais aqui. Nós temos aqui este laço que é o laço fofo 1. Ó, laço fofo. Tá? É o laço fofo, ó. É o lançamento. Lembra dele? Vou tirar os outros de baixo pra vocês verem melhor. Ó, o laço fofo. Mais pra cá. Isso. Laço fofo. Tem o laço sereia. Tem este laço que é o laço de luxo. Vai a Jessica Fogaça. A gente fez em parceria com ela. Temos esse outro aqui, que é o laço de luxo 1, esse é o 2 e esse é o 1, também em parceria com a Jessica Fogaça. Tem o laço comum, que é o duplo. Tá? O laço modelo número 2, que é aquele modelo comum número 2. E tem o laço comum número 1. Tá bom? Daí vocês vão fazer o lacinho ou fazem de tecido. Daí é gosto de vocês. Tá bom? Eu vou usar aqui, no gatinho, vou fazer essa daqui. Na nossa gatinha, né? Com a narizinha rosa. Vou fazer esse número 2 aqui. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que tirar uma faixinha aqui, pra mim tirar aqui, ó, pra mim contornar o pescocinho. Vou fazer com esse de florzinha aqui mesmo. Tá? Ó, tem que contornar aqui o pescocinho. Ok? Então, eu não sei se esse meu vai dar. Eu vou colocar só em cima, só em cima. Eu não vou contornar, não. Porque pode ser que não dê pra colocar o papel higiênico depois, se a gente fechar até ali, né? Ó, vocês podem tirar com babadinho também. Será que vai caber o laço aqui, se eu tirar a fita? Vamos ver. É melhor vocês cortarem com bisturi, tá? Pra ficar certinho. O meu ficou bem, bem torto. Vou colocar aqui. E vou colocar um lacinho aqui. Ok? Vamos riscar o lacinho? Vou fazer aqui, vamos ver um lacinho que cabe. Eu queria o grandão. Vocês sabem que eu gosto do exagerado. Não sei se vai caber o grandão. Ele tem duas partes. Uma parte aqui. E a outra parte aqui. Vamos tentar? Vou tentar fazer o grande, tá? Grande não. O tamanho número um, dois. O tamanho número dois. Então, eu vou riscar. Esse palito aqui tá ruim de riscar. Vou pegar outro palito aqui. Vou riscar. Ó, como é que faz lá? Só riscar. Ah, aqui não deu, ó. Hum, aqui não deu. Vou riscar aqui de novo. Será que eu vou conseguir me entender aqui nesses riscos depois? Se não der, a gente pega outro EVA. Acho que eu não vou me entender nesses riscos. Vou pegar um EVA rosa aqui já. Então, vamos mudar. Porque não vou me entender no meu risco. Vocês viram que a gente é mesmo. Porque eu não vi que não tava cabendo. Vamos fazer com este. Este aqui é rosa com brilho, hein? Nossa, que gatinho mais chique. Risquei. Olha a praticidade do gabarito. Olha a praticidade. É muito prático. Muito prático. Ele é bem resistente, o nosso gabarito. Ele não é frágil, não. Você consegue trabalhar. Pelo menos. O resto da vida, né? Se você cuidar. Vamos cortar esse lacinho. Eu não cortei esse aqui antes, gente, porque não deu tempo de preparar o lacinho. Eu já queria usar o lacinho, mas não deu tempo de cortar antes. Então, eu vou fazer ao vivo com vocês. Tá dando pra ver cortando? Sim. Tá? Pra elas verem que, ó, não é difícil. É facinho. Muito fácil. O importante é você não chegar na ponta da tesoura na hora de cortar. Então, a gente vai aprender a fazer um lacinho aqui também. Oi, tia. A Marília tá pedindo pra você mostrar a rosa do palito. Ah, a rosa do palito! Essa daqui, ó. Nossa, ela já tá toda arregaçada, gente. Que ela já viajou tanto. Assim, diferente, olha. É o modelador de rosa, cinco pontas. Cinco? Cinco. Ó. É rosa cinco pontas, redondinha, tá? Ó. Qualquer coisa, você chama aí no WhatsApp, que a Jéssica manda pra você qual que é o link. Tá? Ó. Rosa cinco pontas. Só que a minha tá toda arregaçada, já. Tem colada direito, porque ela já viajou tanto pras feiras. Ó. Ok? É um frisador, tá? O tamanho dela é... Eu acho que é a média. Eu acho que ela tem uma menorzinha. Essa é a média. Vamos lá colocar no nosso gatinho. E depois a gente vai fazer os laços pros outros. Matheus, pega um fiozinho fininho, prata, que tem ali, fazendo o favor. Ó, leva a tesoura que você vai precisar cortar. Aí, no negócio de fita, tem um fiozinho prata. Aqui, ó. Negócio de fita aí, ó. Isso aí. Pendurado. Qualquer fiozinho em prata, mais fininho que tiver. Ah, assim, ó. Uns vinte centímetros. Vamos montar o lacinho aqui. Ó. Olha que fácil. Olha que fácil montar o lacinho. Isso. Obrigado. Só assim, tá bom? Só assim. Vamos tirar uma fitinha pra gente prender ele, né? Acho que mais fina. Se tirando dourado também, porque daí a gente cola no cachorrinho dourado. A gente cola no gatinho prato, porque ele é cinza. O cachorrinho, como ele é marrom, a gente cola dourado. Ó. Aqui, né? Vocês verem melhor. Aqui. Isto. Só que glitter, gente, é esse problema. Ó. A bagunça que faz o glitter, né? Focou? Vamos esperar a câmera focar. Isso. Vamos montar agora. Vamos colar. Vamos baixar um pouquinho mais assim. Ó. Vamos colar. Passa a cola instantânea aqui, ó. Cola instantânea. Dobra. E dobra. Outro lado. Passa a cola instantânea. Dobra. E dobra. Difícil? Acharam difícil? Vou baixar mais a câmera do... Gente, quem tá aqui no Instagram, vai no WhatsApp, tá bom? Que lá tem sorteio rolando. No WhatsApp não, gente. No Facebook. Ó. Vamos colocar aqui embaixo e vamos fechar assim. Olha. Deu pra ver bem? Deu pra ver? Então, vamos fechar. Lembra como que eu fecho? Eu passo cola instantânea. Belisco. Ó. E depois corto. Então, esse é o modelo de lacinho, tá? Esse aqui é um modelo, mas tem um monte de modelos. Seis modelos ou sete, eu mostrei pra vocês, né? A gente vai falar... Ah, acho que eu sou bonitinho, Rosinha. Vamos colar aqui. Vou erguer pra vocês escolherem. Vocês estão comigo? Vocês preferem aqui? Acho que aqui é mais masculino, né? A gente pode pôr o cachorrinho. Erguer pra mim. Vocês preferem aqui, de ladinho assim, passando uma fita, ou aqui em cima? E a gente amava o cordãozinho aqui, penduradinho com o peixinho. Legal, né? Aqui ou aqui? O que vocês preferem? Aqui ou aqui? Me falem, tá? Me falem. Se vocês preferem embaixo ou em cima? Falam aí. Em cima ou embaixo? Onde vocês preferem? Ó, esse aqui é embaixo, esse é em cima. Enquanto vocês vão me respondendo aí, vou colocando aqui o... O pingentinho aqui no... O peixinho, pra gente amarrar. Na orelha, na orelha... Me falem aí. Embaixo... Vamos ver. A votação. Embaixo... Nossa, sei, cada um gosta de um jeito, do ladinho. Olha aí, Matheus, pra mim, quem que... O que que tá sendo mais votado, fazendo um favor? Embaixo, embaixo, em cima, tá bem? No Instagram tá mais em cima. Olha no... Embaixo... Do ladinho embaixo, embaixo... Embaixo, ganhou? Eu acho que sim. Embaixo do ladinho... Ó... Dá pra colocar assim... O que que vocês acham? Ó... Do ladinho ou no meio? Desladinho? Com o pingentinho? Fofo, né? Do ladinho com o pingentinho? Então, vamos colocar. Vou cortar uma tirinha... Como a gente vai pôr de ladinho... Esse ladinho... Esse lacinho tem vindo de algum lugar, né? Vou cortar uma tira aqui... Novamente com a tesoura... Pra ficar tudo torto, né? Faça o que eu falo... Não faça o que eu faço. Cortem com o bisturi... Porque fica certinho. Vou colar uma tirinha, ó... Pra colar o lacinho. Ok? Acho que eu vou cortar um pouquinho mais fina. Vou colar uma tirinha... Pra colar o lacinho. Então, esse lacinho vai ficar voando... Não tem graça. Vou baixar a câmera de novo... Pra vocês verem. Acho que de assim vocês verem melhor. Vou colar uma tirinha aqui, então... Tá? Ó... Eu... Eu posso passar pra dentro... Acho que passar pra dentro fica melhor. É que não vai alcançar. Mas vocês fazem um tamanho... Que alcança, tá? Que contorne inteiro aqui, ó... Lá dentro pra ficar um acabamento bem bonito. Como que eu mostro? Tá? O meu não vai ficar. Não vai ficar inteiro. Mas vou colar assim mesmo. Apesar que nem aparece, né? Vou colar aqui... Vou colocar lá pra dentro. Ó... Lembrando que eu não vou fechar aqui... Porque senão você não consegue colocar seu papel higiênico. Tá bom? Então, por isso que eu vou colocar pra dentro. Vou colocar o pingentinho. Pingentinho vai ter que ser com cola quente. Não, ele não vai... Ele não vai colar, eu acho. Do lado... Ai, que fofinho! Vou colocar o pingentinho. Passar cola quente. Ai, minha cola quente tá desligada. Puxa, vida! Vou ligar pro próximo. Minha cola quente tá... Tirei da tomada sem querer. Então, vamos lá. Colar aqui com cola instantânea mesmo, gente. Só que eu acho que era melhor colar com cola quente, tá? Mas a minha tá desligada. E o lacinho. Tirar esse acabamento aqui. Ai, ia estragar minha tesoura. Olha lá. Tá vendo como que eu falei pra vocês que não cola? Tem que ser cola quente aqui, tá? Mas a minha tá desligada. Vamos fazer colar com esse aqui. Vou segurar um pouquinho mais. Porque é glitter, gente. Glitter é ruim de colar. Por isso eu recomendo cola quente, ok? E a gente põe o acabamentinho aqui de ladinho, que foi o que elas escolheram. Ufa, que fofura! Gostaram? Eu amei. Eu amei. Faz pra cá. Vamos tirar essa bagunça toda daqui. Vocês que tiveram alguma dúvida importante, podem perguntar aí. Que às vezes eu não tô vendo, mas o Matheus tá de olho ali e ele fala pra gente. Olha que fofura que ficou o nosso gatinho. Gostou, Matheus? Muito bonito aqui. Gostou, né? E aqui, gente, vocês fazem a manchinha embaixo também, tá? Vocês terminam aqui embaixo fazendo manchinha. Beleza? Terminam embaixo fazendo manchinha. Você trouxe um papel higiene pra mim, não trouxe? Trouxe, tá aí. Onde eu coloquei? Achei, achei. Ó, ó. Vamos terminar os outros? Vamos colocar o papel higiene. Ó, ó. O meu ficou um pouquinho apertado, porque eu fechei demais aqui em cima. Tá? Fecha um menos aqui em cima. A gente foi improvisando, né? E esse papel higiene que é de 60 metros, então ele é grande. Mas não vai conseguir pôr. O certo é não fechar ali, tá? Entrou? Entrou? Ó, o certo é não fechar tanto aqui, ó. Tá? Fechem até aqui só. Ok? Só até aqui, ó. Só até aqui. Tá? Pra não ficar difícil de colocar o papel. Olha. Gostaram? Vamos terminar os outros? Vamos terminar o cachorrinho? Que cor que a gente... Pega um vermelho, um EVA vermelho pra mim fazer o laço. Aqui embaixo tem, ó. Pra gente fazer o laço do cachorrinho. Vamos fazer o vermelho? Vamos fazer o vermelho. Esse é muito grosso, um fininho. Fazer um favor. Aí deve ter. Aqui. Isto. Obrigada. Vamos fazer o comunzinho. Eu tenho um outro modelo de lacinho aqui. Qual o lacinho que eu faço no cachorrinho agora? Tem tanto modelo aqui? De sereia não. Vou fazer o comum. Que é machinho e tal. Vou fazer esse comum. Ok? Ó, laço tradicional. Vamos lá fazer rapidinho. Porque o lacinho é muito rápido de fazer. Tá? Quem tiver, se tiver ao vivo o ganhador do certeio, vai ganhar o peixinho, tá? Sem o D, claro, né? O D é de drissol que ela fez. Fazer um lação. Acho que esse vai ficar muito grande. Será? Vamos lá. O exagero, a exagerada, vai fazer um lação maior. Ó, já risquei mais pra cá. Vou baixar mais a câmera. Já risquei. Aqui tá com defeito. Então, vamos pôr mais aqui. Pra não pegar no defeito do EVA. Cachorrinho. Então, se vocês forem fazer, fazem assim em produção. Risca todos os laços. Risca todas as bases, ok? Que rende mais. Cortar rapidinho. Sombrei, tá? Faz o sombreamento. Faz um sombreamento. Olha ali pra mim, matando essa caixa atrás de você, você tem um EVA de glitter pink. Na outra. Que eu acho que... Isso. Eu acho que pra essa, né? Vai ficar... Ou rosinha clarinha também. Ah, ficou bonito. Ficou bonito, né? Vamos fazer de pink, a coruja. Vamos cortar aqui. Nossa, que legal. Ficou me... Eu tô cortando aqui e tô lendo os comentários. Vários. Vamos lá. Próxima live a gente tem que providenciar uma musiquinha na hora do passar-paste. Pra animar. Né? Tá faltando uma musiquinha aqui. Não vocês acham que tá faltando uma musiquinha aqui? Mas a gente tem que escolher bem. Porque senão o Facebook derruba a nossa live. Vamos montar? Vou baixar aqui melhor pra vocês verem a montagem agora. Esse, tá? Ó, o modelo número 1 que eu vou usar agora. É 826, é o código. 826. É esse que eu tô usando agora. É um cachorrinho, tá? Olha que difícil que é. Deixa eu cortar aqui. Uma tirinha pra gente fechar. Eu acho que vocês não conseguem. Tô brincando. É muito fácil. Sombreia, tá? Faz um sombreamento que fica mais bonito, tá? Um nosso aqui pra gente terminar mais rápido. A gente já tá com quase duas horas de live, né? Então, eu não vou sombrear, ok? Então, ó. Vem aqui, dobra. Vem aqui, dobra. Não borra a mesa, né? Agora a pessoa limpou a mesa com pano sujo de tinta. Vem aqui, coloca aqui. Coloca aqui e fecha atrás. E fecha atrás. Um lacinho, borboletinha, gravatinha, né? Como que eu faço? Passo cola instantânea e belisco, pra não ficar aquela sobreposição. Ó, deixa a colinha secar, né? Pra cortar. Pra não estragar a tesoura. Na verdade, eu preciso de uma tesoura velha pra fazer isso. Eu tô cortando com a minha tesoura nova. Nem vou cortar tanto na beiradinha. Feito o lacinho, viu que fácil? A gente vai vir aqui e vai pôr no cachorrinho. Vou ver a câmera. Ó. Dá pra fazer um pozinho nesse cachorrinho, nesse lacinho. Ó. Ok? E o que que a gente vai colocar aqui? O pirinjentinho. Tá? Vamos colocar aqui o cordãozinho dourado. Esse cordão é grosso, hein? Será que vai passar aqui? Nossa, vai. Passou. Ó. Cordãozinho. Vou amarrar o cordão aqui. Eu acho que dá tranquilamente. O preço, as meninas estão falando que dá pra vender por 25 reais. E eu acho. Tranquilamente dá pra vender. Gente, vocês gastam bem pouquinho. É mais o trabalho mesmo de fazer. E vocês vão vender muito. Tenho certeza. Quem comprar e fizer pra vender, me conta. Que eu acho que vocês vão vender muito. Porque é muito bonito ele fica, né? Aqui. Vou virar pra mim, tá? Vou escorar aqui no outro, na verdade. Vou escorar aqui no outro pra gente ver. Aqui, o dogzinho. Peguei minha calquente. Acho que agora ela ligou. Agora ela esquentou. Gente, essa cola é maravilhosa. Ela não pinga, vocês viram? Tá ligada e não pinga. É da Ramos e Brito. Tem no site também pra vender, ok? Essa é daquela que não pinga. Só que ela queima não, tá? Então, vocês cuidam. Colei aqui. Tô olhando pra mim, pra mim não colar torto, tá? Ó. Eu vou colar o laço aí em cima. Ok? Eu acho que falta um sombreamento nesse laço. Ui. Não precisa ser com cola quente aqui. Pode ser com cola instantânea. O que vocês acham? Não tá faltando uma luz, uma sombra, um poar? Alguma coisa assim nesse laço? Eu acho que falta. Sou daquelas que gostam cheio de frufru. Ó. Eu acho que falta um pozinho. Já que a nossa live já tá com duas horas hoje mesmo, vamos fazer um pozinho rapidinho? Vamos fazer rapidinho. Eu acho que fica bonitinho. Olha, não dá um charme. Vamos fazendo outro. Vocês podem já fazer com o EVA estampado também, né? Tá? Depois eu faço melhor aqui. Só pra ficar mais bonitinho. Feito. O cachorrinho tá pronto. O cachorrinho e o gatinho. Vamos terminar a coruja agora? Vamos terminar a coruja? Depois no final eu mostro os três prontos pra vocês. O sorteio vai ser agora, logo em seguida, ok? Ó, coruja agora. Vamos fazer um laço bonito pra coruja. Tem que ser um laço... Fazer um laço de três camadas. Vou fazer esse, que esse aqui eu não fiz ainda pra vocês, né? Ó, laço de luxo. Esse aqui eu ainda não fiz. Então, vou fazer esse. Tá? Vamos escalar. Então, vou usar três laços diferentes pra vocês conhecerem, tá? Fiscar. Olha que moleza! É muita moleza. Essa corujinha, eu acho que ainda vou pôr um... Vou pôr uma florzinha na cabeça dela ainda. O que vocês acham? Ó, a gente... Como que é a cabeça da gente, né? A gente tá fazendo uma coisa pensando em outra. Eu acho que se a gente pôr uma florzinha na cabecinha dela, vai ficar show de bola. Show de bola. A gente vai colocar uma florzinha ainda. Então, ó, risquei. Certo? Vamos recortar. Rapidinho também. Que é muito prático. Opa. Esse aqui é um outro modelo de lacinho. Esse lacinho aqui é de três camadas, tá? Foi feito em parceria com a artesã Jéssica Fogaça. Fechou. Quando a gente tá cortando, parece uma... Um caranguejo. Ai, 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 mas ele fica bem bonito. Mas parece um caranguejo. Cortei aqui. Agora eu vou cortar a parte de baixo dele. Pessoal, eu quero ver todo mundo segunda-feira, tá? Segunda-feira eu vou trazer mais alguma coisa pra vocês. A gente vai vir aqui segunda-feira. A gente vai procurar sempre a segunda e quarta, por aí, tá com vocês. Fechou? E também não deixe de conferir as aulinhas lá no nosso canal do YouTube. Lá também toda semana tem aulinha. Ok? Ó, vamos montar este laço? Ó, este laço você pode montar com esse. E depois com os outros dois, por fora. Ó. Ou você pode fazer o seguinte, montar os outros dois e esse por cima. Cadê? Cadê a montagem dele aqui? Tá errada. Poxa. Ah, é ao contrário, gente. Eu risquei do lado ao contrário. Ah, não acredito. Eu risquei do lado ao contrário. Ah! O que a gente vai fazer? Fazer de novo. Não dá. Deixa eu ver se dá pra esse lado aqui. Ah, dá. Vamos virar. Vamos virar. Aqui. Ó. Desse jeito aqui, ok? Então, você pode colocar os dois debaixo e esse por cima. Ou esse e os dois por cima. Ó. Tá vendo? Você pode montar dessas duas formas. Eu prefiro os dois debaixo. Então, vou montar aqui. 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 E o outro por cima. Aqui. Só no colo dele. Vamos colar o outro lado agora. Passa cola instantânea, ó. Tá? Cola instantânea. Aqui. Aqui. E o outro por cima. Tem que passar cola de novo aqui. Lembrando que o glitter é mais ruim de colar mesmo. Tá bom? O EVA de glitter. Olha que fofura que ele fica. Três camadas. Tá bom? Ó. Esse aqui fica com três camadas. E a gente vai colocar aqui. E... Acho que eu vou até colocar com cola quente. Pra colar melhor. Fiquei glitter, mas ruim de colar mesmo. A gente vai colocar aqui. E vamos fechar esse aqui com um pedacinho de EVA. Olá, viu? Como que é ruim de colar esse aqui? Ó. E vamos colar o outro. Ah lá. Não tá colando não. Vou arrumar. Ele é assim mesmo. É por causa do glitter, tá? Por causa do glitter. Mas a gente gosta de brilho, né? Então a gente vai... Mesmo que dá um pouquinho mais de trabalho, a gente usa. Ai, aí a gente vai terminar aqui, ó. Agora ele vai parar. Passei aqui, olha. Já tá pronto um laço pra uma tiara. Vamos fechar aqui do mesmo jeito. Lembra como que eu faço? Passo cola aqui e belisco. Ó. Esse é o meu jeitinho de fazer, tá bom? Eu passo cola e belisco. Ó. Beliscou, é só cortar. Ele não fica sobreposto. E vamos colar lá na nossa coruja. Olha que coruja chique. E eu vou colocar um laço na cabeça dela também. Ok? Vamos colar aqui nessa coruja. Coloca um colo instantâneo. Faltou um pingentinho pra essa, né? A gente colocou um pingentinho em todos. E essa aqui a gente não colocou um pingente. Faltou um pingente pra essa. Vamos colocar uma flor lá no cabelo dela, na cabeça. Aqui eu também acho que falta um detalhezinho da orelha. Então vamos colocar uma florzinha. Ó. Tá? Deixa eu pegar aqui uma florzinha. Acho que eu tenho aqui. Uma florzinha. Coloca de tecido. Mas você pode fazer de EVA. Deixa eu ver se eu tenho... Ih, só tem florzinha pequena aqui. Não tem a florzinha grande. Só tem vermelha. Branca, acho que não vai combinar. Poxa vida, não tem nada que a gente vai ter que fazer uma flor de EVA. Vamos ver se branca combina, não. Ô, Matheus. Atrás tem uma caixa escrita flores pequenas atrás de você. Ajuda eu a achar? Flores pequenas. Achou? Então peguei pra mim. Gente, olha essa daqui, ó. A folha do palito combina perfeito. Olha aqui a flor do palito. Isso, vamos ver se aí tem mais alguma coisa legal. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui pra nós usar. Olha, tem uma florzinha de EVA. Tem uma borboleta. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tem uma florzinha de EVA. Tem uma borboleta. Tem uma folhinha verde. Olha o que eu achei. Uma flor do mesmo. Ah, não é do mesmo mesmo. Você acha que fica muito cheguei? Vou colocar outro brilhante aqui. Não. Outro cheguei? O que vocês acham? Fica muito cheguei? Vou colocar uma florzinha branca. Que é o que eu tenho. Que eu tenho pronta aqui pra nós usar. Eu tinha uma florzinha aqui, uma florzinha pequenininha. Aqui, ó. Já achei um delicadinho. Pronto. Pode guardar, fazendo o que eu vou usar isso aqui.